...dispende os trabalhos por alguns minutos. Pronto. Obrigada. É só para não perder fórum a votar. ...32, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a instalação da unidade do Instituto Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, bem como as diversas possibilidades para a sua melhor e mais adequada localização. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 2.239, de 2023, e 5.737, de 2024. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 4.733, 5.216, 5.267, 5.358, e 5.359, de 2023. 5.550, 5.554, 5.555, 5.556, 5.559, 5.560, 5.560, 5.565, 5.566, e 5.575, de 2024. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 406, de 2023, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 603, de 2023, em primeiro turno, que estabelece medidas para o combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública. Autor do projeto de lei, deputado professor Clayton, que está aqui conosco. Relatora, deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado professor Clayton, o projeto de lei em epígrafe estabelece medidas para o combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em sua análise preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo 1 que apresentou. Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 6, alinecer, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto em estudo tem por finalidade combater a desinformação fraudulenta e propõe, entre as medidas que estabelece, incluir conteúdo no currículo de referência de Minas Gerais para auxiliar os alunos das redes pública e privada a identificar conteúdos difundidos especificamente com o intuito de confundir e desinformar. A proposição visa aguçar o senso crítico dos alunos, instigar sua reflexão e questionamento, orientar jovens e profissionais da educação e estimular a criação de ferramentas pedagógicas para o combate à desinformação. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que, a despeito de a Constituição de 1988, garantir o direito à liberdade de expressão está sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que isso não autoriza a propagação de desinformação e de notícias falsas, já que não se trata de direito absoluto e irrestrito. Afirmou ainda que não há como negar a importância, nos dias de hoje, da necessidade de serem instituídos programas de combate à desinformação fraudulenta, as fake news, nos diversos ambientes públicos e privados, com o propósito de garantir o exercício dos direitos fundamentais esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, bem como os pilares do Estado Democrático de Direito. A comissão precedente ponderou também que a proposição, na forma originalmente apresentada, invade matéria de natureza administrativa, o que afrontaria o princípio da separação de poderes. Também identificou aquela comissão que os dispositivos do projeto geram aumento de despesas e que não foi apresentada a correspondente estimativa de impacto financeiro e orçamentário determinado pela Constituição da República. Para corrigir esses impedimentos, a tramitação do projeto apresentou o substitutivo número 1, que propõe alterar a Lei nº 20.629, de 17 de janeiro de 2023, que institui a Semana de Conscientização sobre o uso adequado de novas tecnologias, informação e comunicação, de modo a incluir entre os objetivos o combate à desinformação. Em relação à análise do mérito do projeto em análise, é preciso esclarecer que a Base Nacional Curricular Comum, documento normativo previsto na Lei Federal 9.394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, é a referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e redes e das propostas pedagógicas dos estabelecimentos de ensino. Para adaptá-la à realidade educacional mineira, o Estado instituiu o currículo referência de Minas Gerais para toda a educação básica. Essa abordagem é apreconizada pela LDB, que dispõe que os sistemas de ensino deverão conferir progressiva autonomia às escolas, para que determinem quais processos pedagógicos serão priorizados em razão da sua realidade educacional, de seus alunos e da comunidade e do seu entorno. Projetos de lei originados no Parlamento, que propõem a inserção de conteúdos no currículo das escolas, ainda que muito bem intencionados, podem limitar a liberdade e a autonomia que a LDB confere às escolas, interferindo negativamente em toda a organização curricular, prejudicando a aprendizagem dos alunos. Entendemos que o substitutivo número um, sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça, preserva a autonomia dos estabelecimentos de ensino para construírem suas próprias propostas pedagógicas, de acordo com as normas vigentes e os princípios das políticas educacionais, além de estabelecer adequações necessárias à tramitação da proposição no que se refere à constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Ademais, o texto sugerido pela Comissão Precedente mantém a essência do projeto original, garante o combate às fake news, propicia meios de debate sobre o uso ético das tecnologias de comunicação e informação e busca incentivar os estudantes mineiros a desenvolver espírito crítico sobre informações compartilhadas, especialmente nas redes sociais. No entanto, em nosso estudo do tema, identificamos diferentes formas já vigentes que incidem sobre a temática, objeto da proposição sobre o comento. Assim, com a finalidade de integrar o ordenamento jurídico mineiro e tratar a matéria de forma abrangente e articulada, propomos alterar as normas vigentes por meio do substitutivo número 2, que apresentamos ao final deste parecer. Substitutivo número 2, que altera as leis 13.768, de 1º de dezembro de 2000, 20.629, de 17 de janeiro de 2013, 20.808, de 29 de julho de 2013, para promover o enfrentamento de desinformação, da informação fraudulenta e das notícias falsas no Estado. Artigo 1º fica acrescentado ao caput do artigo 1º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, o seguinte inciso, 8º. Enfrentamento da desinformação, da informação fraudulenta e das notícias falsas. Artigo 2º fica acrescentado ao caput do artigo 2º da Lei nº 20.629, de 17 de janeiro de 2013, o seguinte inciso 6. promover atividades e debates sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação, com vistas a prevenir o compartilhamento das informações falsas e incentivar o uso crítico e ético dessas tecnologias. Artigo 3º. Fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 20.818, 29 de julho de 2013, o seguinte parágrafo 2º, passando seu parágrafo único, a vigorar como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Nos eventos a que se refere, o parágrafo 1º deverá ser abordada, especialmente, o combate à desinformação, às informações fraudulentas e às notícias falsas. Artigo 4º. É assegurado a qualquer cidadão ter acesso a canais de comunicação para reportar desinformação, informação fraudulenta e notícias falsas veiculadas no âmbito da administração pública estadual. Esse é o parecer que está em discussão. Para discutir, deputado, professor Cleiton. Bom, presidenta, bom dia. Bom dia, deputado Betão, deputada Lohana, bom dia a todos e todas que se fazem presentes aqui nesse auditório para essa importante audiência pública. Primeiro, presidente, agradecer pelo brilhante relatório e também esperando que esse projeto possa ser aprovado aqui nessa casa, principalmente nesses dias em que a gente discute. E aí nós precisamos fazer um agradecimento público ao senhor Elon Musk por desnudar o que essas big techs querem fazer com a soberania das nações. Se pudesse, a gente convocaria ele aqui para uma audiência pública, mas eu, sinceramente, não gostaria de sentar na mesma mesa que esse senhor. ele nos deu a oportunidade de fazermos uma importante discussão acerca dos limites da liberdade de expressão e, consequentemente, esse projeto aprovado aqui hoje nessa comissão corrige algumas questões ligadas a isso. A gente fica vendo, sobretudo, nas... Eu não gosto de chamar de redes sociais porque deixou de ser social há muito tempo, nas redes digitais, as pessoas reivindicando coisas que nós não possuímos no ordenamento jurídico brasileiro. Nós não estamos nos Estados Unidos, nós não temos a primeira emenda porque aqui existem limites. Ninguém pode usar das redes digitais para destilar racismo, misoginia, machismo, preconceito. Ninguém pode ir contra a ciência e nem mesmo contra aquilo que são pilares basilares do processo civilizatório. E é por isso que a gente traz esse projeto, deputada Lohana, deputada Beatriz, deputado Betão, para que nós, em Minas Gerais, no âmbito da administração pública e, sobretudo, da educação, a gente possa combater esse momento que o dicionário Oxford muito bem definiu a partir de 2015 como uma das palavras mais importantes que é a chamada pós-verdade. Nós não queremos uma era de pós-verdade, nós queremos uma era de verdade e que essa verdade, ela prevaleça, sobretudo, nos ambientes onde ela deve prevalecer. Então, agradeço o relatório e conto com os pares encaminhando a favor do parecer de aprovação do mesmo. Obrigada, deputado. Parabenizando, vossa excelência, pela importante iniciativa. O parecer continua em discussão. Não há mais oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que concordam com parecer permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1701 de 2023 de autoria do deputado professor Wendel Mesquita à relatória deputada Beatriz Sergueira e passo a apresentar o parecer. A proposição empígrafe institui ações de incentivo e fomento à leitura de poesias nas escolas públicas e privadas do Estado e dá outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e Educação, Ciência e Tecnologia. A comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresentou. Entendemos que a fruição da poesia em suas diversas formas de expressão e estilos é fundamental para sedimentar o hábito da leitura, essencial para a formação de uma pessoa e seu aprimoramento, tanto intelectual quanto emocional, além de contribuir para a consciência cidadã. A finalidade principal do projeto em estudo é incentivar o acesso à poesia e ao fazer poético nas atividades cotidianas dos estudantes, nos espaços de aprendizagem formais, informais e na rotina escolar, como forma de ampliar o repertório cultural dos alunos, adotando diferentes formas de incentivo e da sua sensibilidade. Assim, entendemos que se justifica do ponto de vista do mérito. O compositor, escritor e poeta Antônio Martins, homenageado na denominação da proposição, conforme o texto originalmente apresentado, faleceu no palco enquanto se apresentava, em 2023, vítima de um infarto fulminante. O evento em que se apresentava era uma homenagem aos professores mineiros, à solenidade da entrega da medalha e Luísio Pimenta. E o poeta acabara de recitar um poema em memória daquele ilustre professor político e, entre outros cargos, que ocupou o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 ao projeto em análise, entendendo que alguns de seus comandos incidiriam em matérias de competência do Poder Executivo, típicas do exercício de juízo de discricionariedade administrativa. Aquela comissão também promoveu ajustes referentes à temática legislativa. Todavia, entendemos que a homenagem a Antônio Martins deve ser mantida no projeto em epígrafe, uma vez que o reconhecimento de seu trabalho está em consonância com as políticas educacionais que defendemos, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número 2 a seguir redigido. O substitutivo número 2 dispõe sobre ações de incentivo à leitura da poesia nas escolas do Estado. Artigo 1º. O Estado, no âmbito da sua política de estímulo ao livro, à literatura, à leitura, promoverá nas escolas da rede pública estadual ações para incentivar a leitura de poesia, com vistas a assegurar o reconhecimento da importância da poesia como meio de expressão cultural e artística e ampliar o acesso da comunidade escolar ao patrimônio literário em suas manifestações orais e escritas. Artigo 2º. Entre as ações a que se refere ao artigo 1º, incluem-se o desenvolvimento em salas de aula, bibliotecas e espaços de leitura de encontros que promovam o acesso dos estudantes à leitura da poesia. 2º. O estímulo à realização de eventos, recitais e saraus como forma de aproximar a poesia dos estudantes. 3º. O incentivo à criação pelos estudantes de clubes de leitura para a troca de conhecimentos e desenvolvimento das suas habilidades de leitura de poemas. 4º. O estímulo à ampliação do acervo das bibliotecas escolares e à criação de espaços de leitura nas escolas. Parágrafo único. Os encontros a que se refere, inciso 1, do caput, serão denominados Encontros Poéticos Antônio Martins em homenagem ao compositor, escritor e poeta mineiro. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Parecer estar em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação no plenário. Nós faremos a votação em bloco, exceto se algum colega pedir para a votação de algum requerimento em destacado. Requerimento 5.971, de 2024, de autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a PBH, pedido de providências para o pagamento do piso salarial do magistério aos servidores da rede municipal de ensino. Requerimento 6.032, de 2024, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada ao Ministério da Educação, MEC, pedido de providências para avaliar a possibilidade e enviar esforços a fim de que sejam instituídos nas diretrizes curriculares nacionais, os cursos de graduação em medicina, conteúdos relacionados a doenças raras, em particular, os distúrbios do sono, a exemplo da narcolepsia e da hipersonia idiopática e a esclerose lateral amiotrófica. Requerimento 6.088... 78, desculpa, de 2024, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja formulado voto de congratulações com Marcília Alves da Costa pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte como diretora da Escola Municipal Sebastiana Novaes. Requerimento 6.080, de 2024, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja formulado voto de congratulações com Fernanda Martins da Vini pelos reconhecidos trabalhos desenvolvidos no município de São Pedro dos Ferros, especialmente como vice-diretora da Escola Estadual, senador Levindo Coelho. Requerimento 6.081, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja formulado voto de congratulações com Beatriz Campolina pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte, entre eles, a atual direção da Escola Estadual Carlos Campos. Requerimento de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, de número 6.082, de 2024, que seja formulado voto de congratulações com Cátia Lourenço pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte, como diretora da Escola Estadual Professor Bolívar de Freitas. Requerimento 6.206, de 2024, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja formulado voto de congratulações com Amélia Siqueira pelos relevantes serviços prestados ao município de Alto, Jequitibá e região, como professora. Requerimento 6.207, de 2024, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais, seja formulado voto de congratulações com Elzimar Freire pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte com o ensinamento que dispensa a seus alunos. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 1441, de 2023, e 1442, de 2023. O projeto 1441 é de autoria da deputada Nayara Rocha, que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do município de Vespasiano, que já foi votado nesta comissão. E o projeto de lei 1442, de 2023, também de autoria da deputada Nayara Rocha, que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do bairro Santa Cruz, no município de Vespasiano. Também já foi apreciado e votado aqui nesta comissão. Em discussão, os pareceres. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, de número 7.873, de 2024, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para avaliar a possibilidade da criação do Instituto Estadual de Ciência e Tecnologia, averiguando também a possibilidade de fazer uso dos imóveis inutilizados destinados ao programa Brasil Profissionalizado. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, de número 7.945, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte, a Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, Prodenge, em Belo Horizonte, pedido de providências para que envidem esforços para o aprimoramento da estrutura do SUS fácil de urgência e emergência, a fim de que este software possibilite a inserção de exames de imagem e também a geração de relatórios de históricos e atendimento. Requerimento de autoria do deputado Betão, de número 7.964, que seja encaminhado à Secretaria de Estado... Não é a Secretaria de Estado, é a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, em Brasília, pedido de providências para que sejam encaminhados recursos complementares à assistência estudantil ao Instituto Federal de Minas Gerais, de Ouro Preto, com vistas a garantir que os alunos tenham pleno acesso às condições materiais de permanência, combatendo, portanto, a evasão escolar, que ocorre em boa medida, em virtude das dificuldades de acesso a auxílios que garantam alimentação, moradia e outras modalidades de bolsa estudantil. Requerimento de número 7.965, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, em Brasília, pedido de informações do montante de recursos encaminhados ao Instituto Federal de Minas Gerais de Ouro Preto, com vistas a garantir a execução de políticas de permanência e assistência estudantil no intervalo de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, discriminado esse repasse mensalmente por modalidade de ensino. Requerimento de comissão 7.966, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ouro Preto e à Câmara Municipal de Ouro Preto, pedido de providências para que seja instituído um grupo de trabalho entre o Poder Executivo, o Legislativo Municipal e entidades estudantis e demais organizações da sociedade civil, com vistas a debater, planejar e executar uma política pública de gratuidade aos estudantes para acesso ao transporte municipal, usualmente conhecido como passe livre, objetivando garantir o pleno acesso à educação, em especial dos alunos de baixa renda. Requerimento 7.998, de autoria do deputado Professor Cleiton, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que promovem caráter de urgência a publicação do afastamento dos 47 servidores dessa secretaria, professores, diretores, vices e especialistas, que irão cursar mestrado profissional em educação pela UFLA através do programa Trilhas do Futuro. Vale se alientar que o contrato firmado entre a universidade e a Secretaria de Estado da Educação foi assinado em 1º de março de 2024 e homologado em 18 de março de 2024, e as aulas tiveram início em 23 de março de 2024. Requerimento de comissão de autoria da deputada Macaia Evaristo que seja realizado o debate público sobre as cartografias das escolas quilombolas do Estado de Minas Gerais. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passo à presidência dos trabalhos, à deputada Lohana, para a votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Betão. Bom dia, deputado professor Cleiton. Bom dia a todos os nossos convidados para essa audiência de hoje. Requerimento de comissão nº 7.953, de autoria da presidenta da comissão, que requer que seja realizada a visita à escola municipal Laura Queiroz, no município de Itabirito, para verificar as condições de segurança da comunidade escolar, no contexto de descaracterização do DIC Cata Branca, de propriedade da mineradora Vale S.A. Requerimento de comissão nº 8.008, de autoria da presidenta, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento de medicamentos e vacinas para a sociedade, como contribuição a ser apresentada na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como tema Ciência, Tecnologia e Inovação por um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Requerimento de comissão nº 8.009, que requer que seja realizada a audiência pública para que o governo do Estado apresente as medidas de regularização junto ao Instituto Nacional de Seguro Social e INSS da situação previdenciária dos servidores estaduais e educação básica, convocados e contratados temporariamente, conforme compromisso assumido pelo Poder Executivo Estadual durante encaminhamento da audiência pública, realizada na 8ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em discussão, os requerimentos. Sem nenhuma manifestação, estão em votação os requerimentos. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Eu devolvo à presidência, deputada Beatriz. Obrigada, deputada. Eu vou pedir mais 5 minutos de paciência dos convidados da audiência, porque a gente precisa aprovar um relatório que é muito importante para a Universidade Federal de Minas Gerais. E eu acredito que, não sei se todas as pessoas que já estão aqui nessa audiência, mas boa parte vai se sentir contemplado com a luta que a gente está fazendo em defesa da universidade. Então, 5 minutinhos, a gente lê e volta. Eu só vou pedir, se puder aumentar o meu microfone um pouquinho, porque hoje já é quarta-feira e eu já deixo a voz pelo caminho. Vocês quase não estão me ouvindo, não é? Então, nem ele está me ouvindo. Essa razão está tão grave que nem ele está me ouvindo. Só para eu forçar um pouquinho menos. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em... 21 de março de 2024. Atendendo a requerimento da comissão de número 7.483 de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou em 21 de março de 2024 a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, no município de Belo Horizonte. A finalidade do requerimento seria averiguar os impactos da corrida Estocar no Hospital Veterinário da Universidade, biotérios de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão desta universidade. Em face da complexidade do tema, objeto da visita e da necessidade de maior aprofundamento na abordagem dos diversos aspectos envolvidos na possível realização do empreendimento na Estocar, nas imediações da universidade, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia deliberou, durante a visita, que esta se concentraria no biotério central e que os demais locais determinados no requerimento seriam objeto de visitas complementares a serem oportunamente agendados. Participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Bela Gonçalves, Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da universidade, Adriana Abalem, coordenadora do biotério central e Fábia Pereira Lima, diretora de comunicação. O empreendimento BH Estocar Festival prevê a realização de provas automobilísticas da Estocar no entorno do estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, em Belo Horizonte, por cinco edições consecutivas. O projeto foi lançado no início do mês de março deste ano com o apoio da Prefeitura Municipal e a etapa de 2024 está agendada para o período de 15 a 18 de agosto. O circuito tem 3.200 metros e perpassa o entorno do Mineirão e mediações. A reta principal do trajeto situa-se na avenida Coronel Oscar Pascoal entre o Centro Esportivo Universitário e o hall de entrada no estágio. Os carros devem partir em direção à avenida Antônio Abraão Caram, em direção à avenida Rei Pelé, contornando o Mineirão. Em seguida, devem subir à avenida Presidente Carlos Luz até próximo ao Trevo do bairro Ouro Preto, retornando em seguida para o início do circuito. Além da prova automobilística, haverá diversas outras atividades de entretenimento no festival. Muitas estruturas temporárias deverão ser montadas para a realização do empreendimento e, para viabilizá-las, previu-se a supressão de dezenas de árvores na região. Foi emitida a autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte para essa supressão, apesar de ter sido emitido parecer técnico desfavorável à solicitação de supressões arbóreas pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria não se posicionou apenas com relação à supressão das árvores, ao considerar que tal intervenção não deveria ser analisada de forma isolada, sem levar em conta o licenciamento ambiental urbanístico. Isso significaria considerar também o nível de emissões de ruído em relação à compatibilização com as atividades da região e, ainda, as emissões atmosféricas, considerando a natureza do evento, a necessidade de atendimento aos compromissos internacionais assumidos e o direcionamento desenhado a partir do diagnóstico local de gases do efeito estufa. Conforme informações divulgadas pelo projeto Manuel Zão, da UFMG, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou que o plano diretor do município de Belo Horizonte determina o licenciamento ambiental de autódromos, hipódromos e estádios esportivos. No entanto, a diretoria de licenciamento de alta complexidade da Prefeitura de Belo Horizonte informou aos técnicos da secretaria que as obras decorrentes da corrida da Storcar não caracterizariam a construção de autódromo, uma vez que será realizada somente uma vez ao ano. E, assim, o licenciamento deveria ser tratado como licenciamento de evento. No entanto, os danos potenciais e efetivos por ele provocados não têm caráter temporário, já que muitas estruturas urbanas modificadas, espécimes arbóreas suprimidas, entre outras alterações a serem efetuadas no espaço do festival, que abrange, inclusive, uma área extensa, são de natureza perene, assim como seus impactos. Em 29 de fevereiro, por força da decisão liminar da terceira vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte, em ação empetrada pelos vereadores Pedro Patrus e Bruno Pedral, pela deputada Beatriz Serqueira, o corte das árvores foi suspenso, mas apenas após um dia de suspensão, a liminar foi cassada em segunda instância e a supressão das árvores foi novamente autorizada. No dia 4 de março, 63 árvores já haviam sido totalmente suprimidas. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada em 29 de fevereiro, para debater os impactos socioambientais do empreendimento da Estocar para o município de Belo Horizonte, previsto para acontecer entre 15 e 18 de agosto, representante da UFMG, presente à reunião, Fábia Pereira Lima, diretora de comunicação da universidade, alertou para o fato de que a universidade, a despeito da movimentação diária de aproximadamente 60 mil pessoas de sua comunidade, nos espaços da instituição e no seu entorno, não foi envolvida no planejamento e sequer foi consultada sobre quaisquer aspectos do projeto que pudesse impactar seu funcionamento regular, como a poluição sonora, a que estarão expostos os animais mantidos para ações de pesquisa, tampouco sobre as intervenções na região ao redor. As implicações do empreendimento de Estocar para o UFMG, em todas as suas dimensões, serão destalhadas ao longo dessa exposição. No dia 19 de março, tiveram início as obras de adaptação nos locais do circuito da corrida, que incluem a interdição da Avenida Rei Pelé por 60 dias para recapeamento das vias, entre outras alterações de tráfego. A visita foi iniciada na reitoria, onde as deputadas foram recebidas pela reitora Sandra Goulart. Ela sintetizou para os presentes os principais impactos da possível realização do empreendimento para algumas unidades e serviços da universidade. Sandra Goulart esclareceu inicialmente que as atividades realizadas na esplanada do Mineirão e avenidas adjacentes impactam mais fortemente as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG do que as realizadas no interior do Mineirão, já que o ambiente interno do estádio ameniza os ruídos e concentra mais a movimentação decorrente dos eventos. A reitora relatou que, na Copa do Mundo de Futebol de 2014, a universidade foi chamada a participar de todas as etapas do processo de planejamento. Em sua opinião, a UFMG deveria ter voz ainda mais ativa no planejamento de atividades em locais abertos nas imediações do estádio. No entanto, no caso do festival Estocar, a reitoria teve ciência da adesão da Prefeitura Municipal ao empreendimento somente pela imprensa. Ela salientou que o terreno onde foi construído o Mineirão e o Mineirinho é de propriedade da UFMG. E o acordo de sessão prevê que a universidade deve ser consultada na hipótese de qualquer modificação empreendida no local. Quanto à situação fundiária do Mineirão e do Mineirinho, é oportuno ressaltar que, segundo a cláusula 13ª do convênio assinado em 25 de fevereiro de 1960, entre o Estado de Minas Gerais, a União e a UFMG, que estabeleceu a sessão para o Estado construir o Mineirão, uma vez concluídas as obras, não poderia haver nenhuma outra construção, acréscimo ou modificação nas instalações já existentes sem que houvesse a aprovação prévia da UFMG. A comissão especial designada, em fevereiro de 2012, para análise da situação fundiária do Estado de Magalhães Pinto, o Mineirão, identificação dos impactos decorrentes da reforma para a Copa do Mundo de 2014, e análise global das implicações das ações quanto ao uso e propriedade da área e seus eventuais conflitos com os interesses e direitos da UFMG, já havia demonstrado que, no tocante às atividades internas ao estádio, não há incremento nos impactos no cotidiano da UFMG, mas as atividades na esplanada podem ser fortemente deletérias à universidade, podendo ser consideradas incompatíveis com suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista os ruídos potencialmente gerados. Naquela ocasião, a comissão considerou, portanto, que a proibição de realização de grandes eventos externos geradores de ruídos deveria constituir ponto crucial nas futuras negociações com o Estado em relação ao uso da propriedade onde se localiza o complexo mineral mineirinho. Como não foi alterada juridicamente a condição da propriedade por parte da UFMG do terreno onde se situa o mineral e nem substituído o convênio de cessão em novas bases ao excluir a UFMG das tratativas relacionadas à possibilidade de novo empreendimento que prevê destinação das áreas no entorno do mineral para o empreendimento da STOCAR, os responsáveis incorrem em grave irregularidade. Na sequência, foram abordados os impactos específicos do empreendimento para cada unidade da UFMG. A estação ecológica, a área de preservação de 114 hectares, no qual predominam características dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, além de ser local de oferta de diversas práticas e oficinas relacionadas aos programas mantidos pela universidade, é um ambiente de conservação natural, histórica e educação ambiental, socioambiental da cidade de Belo Horizonte. A área protegida abriga diversas espécies de animais silvestres e animais domésticos comunitários, margeando a Avenida Carlos Luz. Em razão da sua localização, ela pode ser bastante afetada pelos ruídos oriundos do festival Estocar. Pessoas e animais podem estar expostos a riscos caso a perturbação causada pelos ruídos provoque fuga e movimentação dos animais para áreas externas à estação. O impacto para a escola de veterinária foi considerado pela reitora como bastante preocupante, pois, além de estar mais próximo do local onde ocorrerá o festival, os prejuízos podem ser agravados em razão da natureza, das atividades lá desenvolvidas. No hospital veterinário, que constitui referência nesse gênero de atendimento, são realizadas cirurgias de alta complexidade e diversas pesquisas com animais que podem ser muito afetados pelo desequilíbrio provocado pelos ruídos e vibrações da movimentação de veículos. Outra unidade que pode ser prejudicada é o Instituto de Ciências Biológicas, ICB, já que a única entrada de seu estacionamento é pela Avenida Repelé, que será bloqueada durante a realização do Festival da Estocar, afetando a rotina das atividades acadêmicas. Também podem ser afetados os atendimentos oferecidos aos pacientes do SUS pela Clínica da Faculdade de Odontologia em razão de sua proximidade com o mineral. Quanto ao centro esportivo e ao centro de treinamento esportivo, asseverou-se que o bloqueio de acesso às estruturas que ocorrerá nos dias previstos para o festival poderá prejudicar as atividades de treinamento de atletas de alto rendimento olímpicos e paralímpicos, bem como os projetos esportivos oferecidos à comunidade em geral. A maior preocupação é com a acessibilidade dos atletas paralímpicos ao centro de treinamentos. Biotério Central. Adriana Abalem, coordenadora do Biotério Central, recebeu os participantes da visita na unidade. inicialmente apresentou as características e o funcionamento do Biotério, considerando sua infraestrutura física, pessoal e atividade de pesquisa. Biotério Central, cuja missão é produzir roetores padronizados para pesquisas científicas de excelência, é localizado no campus da Universidade Pampulha e funciona em um edifício de dois pavimentos, ocupando uma área de 2.064 metros quadrados. A unidade foi inaugurada em 2009 e possui um grande parque de equipamentos, constitui uma plataforma técnico-científica de alta complexidade que tem como missão produzir roedores com padrão sanitário e genéticos definidos para atender atividades de ensino e pesquisa científica. O Biotério atende as unidades da universidade que fazem pesquisas experimentais nas seguintes áreas, agrária, biológica, saúde e exatas, sendo as principais Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Medicina, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CT Vacinas, entre outras. O portfólio de serviços de infraestrutura inclui, além do fornecimento de roedores, a realização de exames parasitológicos e monitoramento ambiental e sanitários. Em números, o Biotério atende 100 pesquisadores, 27 programas de pós-graduação da universidade, 192 protocolos aprovados pelo Comitê de Ética. A equipe é formada por médicos veterinários, biólogos, enfermeiras, técnicos, auxiliares e assistentes, somando em torno de 50 profissionais. A unidade responde ainda a demanda de outras instituições em Minas Gerais, como Fiocruz, Funed, UFOP, Unimontes, Santa Casa, bem como de outras instituições do Brasil, como a Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fiocruz, do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Paraná, Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais de São Paulo. A estrutura dispõe de equipamentos de ponta para a criação controlada de quatro linhagens de roedores. A estrutura conta com gerador de fornecimento de energia elétrica estável. Adriana afirmou que o biotério é provavelmente o maior do país e que o valor estimado de seu parque de equipamentos é superior a 10 milhões de reais. Em torno de um milhão é despendido anualmente para mantê-los. Profissionais presentes citaram as principais áreas de pesquisa que utilizam animais criados no biotério. pesquisas para a produção de vacinas contra covid, dengue, leishmaniose, doença de chagas e malária, diagnósticos e tratamento de tuberculose, doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas, hipertensão, diabetes, dependência química, epilepsia, câncer, ranceníase, estudos de microbiota, pesquisas odontológicas em osteonecrose, regeneração óssea em plantas, pesquisas em educação física, terapia ocupacional, envolvendo saúde física, emocional e fisiologia em exercício, estudos comportamentais. A coordenadora do biotério esclareceu que perturbações ambientais atípicas afetam o ciclo circadiano dos animais e sua alta sensibilidade aos ruídos e às vibrações sonoras podem causar alterações em seu ciclo reprodutivo, crises convulsivas, canibalismo e até a morte, na medida em que são alterados seus padrões fisiológicos e comportamentais. Mesmo na sobrevida, as alterações fisiológicas causadas pelo estresse a que os animais estariam sujeitos podem torná-los incompatíveis com os parâmetros de um grupo de controle. O alcance dos resultados esperados para as pesquisas pode, consequentemente, ser comprometido gerando prejuízos irreparáveis diversos para as atividades científicas e para a saúde pública, aumento de despesas e até problemas de ordem ética, já que o comprometimento da saúde dos roedores pode redundar na necessidade do aumento do número de animais no criaduro. Segundo informações divulgadas da imprensa, os ruídos emitidos pela corrida de carros podem chegar a 110 decibéis e a tolerância dos roedores seria de, no máximo, 70 decibéis. Por extensão, toda a rede mineira de biotério pode ser impactada pelas atividades da STOCAR, segundo Adriana Balen, pois a UFMG fornece cobaias também para pesquisas realizadas em diversas universidades do Estado. Ela apontou que as medidas de mitigação de ruídos anunciadas pela empresa organizadora do empreendimento não são conhecidas. A viabilidade e a eficácia da barreira acústica, cuja instalação aventou-se que fosse realizada perto do hospital veterinário, precisaria ser avaliada, discutida e aprovada por representantes da universidade, o que não ocorreu. Vale registrar que a reitora da universidade assinou o artigo de opinião com a diretora da Escola de Arquitetura nos dias que se atenderam à visita, colocando a proposta da barreira acústica em xeque. A deputada Beatriz Serqueira alertou que a escolha que a sociedade e o poder público têm à sua frente, o que é mais importante para todos, ter uma prova da estocar ou avançar nas pesquisas de tratamento de doenças e na produção de vacinas. A deputada Bela, por sua vez, observou que a universidade tem muito mais capacidade de produzir ativos econômicos valiosos e de longo prazo que uma corrida automobilística, mas que isso não está sendo valorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que se negou a manter diálogo com a universidade e autorizou que seu potencial de produção científica fosse comprometido por cinco anos, no mínimo. Adriana Balen reforçou que mais de mil pesquisas em andamento podem ser afetadas pela descontinuidade que o desequilíbrio nas condições ambientais podem provocar nos animais, considerando em que o mesmo animal é utilizado durante todo o período de tempo de uma pesquisa. Ela lamentou, por fim, a falta de comunicação e respeito dos organizadores do Festival da Estocar e da Prefeitura de Belo Horizonte com a Universidade Federal ao longo do processo de planejamento e execução das etapas do empreendimento. Para a Comissão de Educação, a visita foi uma importante etapa do trabalho de esclarecimento da real situação enfrentada pela universidade com a realização do empreendimento da Estocar nas imediações do estádio Mineirão em Belo Horizonte. Na visita ao Bibliotério Central, foi possível avaliar como a instituição, cujo criatório fornece animais para inúmeras e relevantes pesquisas no estado e no país, está vulnerável aos impactos provocados pela movimentação de uma corrida de veículos em um local tão próximo à sua sede. Espera-se que a visita contribua para alertar o poder público e a sociedade de que a Universidade Federal de Minas Gerais deve ser valorizada e respeitada, pois seu valor é perene e superior ao de um empreendimento voltado ao entretenimento. A conclusão natural é de que esta poderia perfeitamente ser realizada em um local que não comprometesse o funcionamento de uma instituição de ensino e pesquisa do porte da UFMG em benefício de toda a sociedade. Como encaminhamento da visita, foi proposta a realização de audiência pública sobre o tema e visitas complementares aos locais da UFMG mais afetados pela implementação do empreendimento da Estocar. Esta comissão ainda faz as seguintes recomendações. 1. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que proceda à mudança do local de realização do festival. 2. Aos empreendedores responsáveis pela realização do festival da Estocar para que promovam a alteração do local da realização do empreendimento. 3. A Advocacia Geral da União para que promova as ações necessárias para a proteção do biotério central da universidade mediante a não realização da Estocar no local onde a unidade está instalada. 4. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte para que se posicione em relação à necessidade de licenciamento ambiental e urbanístico do festival Estocar pelo fato de se tratar de empreendimento que requer análise dos potenciais impactos permanentes que sua realização ainda que periódica poderá causar na região e no município de Belo Horizonte. Na condição, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Eu quero agradecer a enorme gentileza do autor do requerimento dessa audiência, que foi uma grande reunião. Quero agradecer a generosidade de todos os convidados pela espera, que o relatório fosse apresentado e publicado hoje, deputado, porque nós estamos correndo contra o tempo. E a leitura, além de ser regimental, ela é necessária para que nós compreendamos a dimensão. Então, eu quero agradecer a generosidade de todas as pessoas que foram, que estão aqui pacientemente aguardando a leitura desse relatório. Compreendendo a deputada Bela Gonçalves, nós duas que fizemos a visita ao Biotério. A audiência que vai debater os impactos da STOCAR para o FMG está agendada para a próxima terça-feira, 9h30 da manhã. Outra audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Vamos lembrar a nossa audiência pública é requerimento do deputado Betão e tem por finalidade debater a instalação da unidade do Instituto Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, bem como as diversas possibilidades para a sua melhor e mais adequada localização. Nós faremos agora a composição de mesa. convidamos o reitor substituto do Instituto Federal de Minas Gerais, José Roberto de Paula. José Roberto, seja bem-vindo. Convidamos também o pró-reitor de Ensino em Assuntos Estudantis do Instituto Federal de Minas Gerais, Mário Luiz Viana. Seja bem-vindo. Convidamos também o diretor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Minas Gerais, o Wilson José Vieira da Costa. Bem-vindo. Convidamos também para compor a mesa dos nossos trabalhos o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Bem-vindo, Bruno. Convidamos também o professor da Escola Estadual, o professor Cláudio Brandão, Fernando José Santana. Bem-vindo, Fernando. Convidamos a Mariana Coutinho, que é administradora e produtora executiva. Bem-vinda, Mariana. Mariana, não. Marina. Desculpa, Marina. Cadê a Marina? Obrigada e bem-vinda. Convidamos também o estudante da UFMG e meio-conselheiro do Conselho Municipal de Juventude, Vinícius Monteiro. Cadê o Vinícius? Bem-vindo, Vinícius. Convidamos também o técnico agrícola de movimento pelo Instituto Federal no Barreiro, Glênio Martins. Cadê o Glênio? Bem-vindo, Glênio. E convidamos o Juliano Lopes Lobato, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de BH e educador físico. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, Juliano. Está bem? Você quer que convida? Você quer que registre? Registrar a presença conosco também do ex-vereador de Belo Horizonte, professor e morador da região do Barreiro e secretário regional do Barreiro da Prefeitura de Belo Horizonte, Ronaldo Wagner Contini. Cadê o Ronaldo? Só para o Lamar que chegou. Bem-vindo à audiência. Todo mundo aqui hoje aprendeu, no mínimo, sobre os impactos da Stock Car. Foi pedagógico. Parece que foi de propósito. Mas é importante a gente ver essa situação e proteger também a nossa UFMG. Quero também registrar a presença da assessora da vereadora Janaína Cardoso, o assessor da vereadora, Cleiton Bertoldo. Cadê o Cleiton? Bem-vindo, Cleiton. Obrigada pela presença. Convidar para compor a mesa conosco também o secretário municipal de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte e ex-deputado estadual dessa casa, Paulo Lamar. Bem-vindo, Paulo. Registrar a presença também do mandato da vereadora Isa Lourenço, que está aqui conosco também presente. A assessoria, muito obrigada pela presença. Quero também registrar que a deputada Ana Paula estaria conosco aqui, mas ela está representando a Assembleia Legislativa na Reinstalação do Conselho Estadual da Mulher. A nossa querida Ana Paula é presidenta da Comissão das Mulheres aqui da casa e, portanto, é uma atividade institucional. É aquele momento que o coração aperta, que você tem duas questões importantíssimas que acontecem ao mesmo tempo e você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Pela ordem, presidente. Vai chover? Você quer explicar o seu pela ordem? porque eu não tenho como deferir o seu pela ordem. Porque, depois de mais de quatro anos, o Conselho da Mulher ser instituído é porque vai chover hoje. É resultado de muito trabalho, inclusive das deputadas dessa casa. Então, por isso que a deputada Ana Paula não poderia se ausentar. O Conselho é importantíssimo. A gente está em um Estado que é recorde de feminicídio, recorde de violência política de gênero. Então, esses instrumentos importantes, como os conselhos, são muito necessários. Então, quero justificar a ausência da deputada Ana Paula, mas ela nos confirmou que, se tiver condições, terminar dessa atividade, ela participará conosco. Eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Betão e passar a palavra para que ele já faça as suas considerações iniciais. Obrigado, presidente. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos os convidados aqui na mesa. Obrigado. Gente, eu acho que é importante a gente fazer um breve relato do que foi essa iniciativa, o que está acontecendo aqui. depois de um apagão educacional no governo federal durante a gestão do Bolsonaro, o Lula anunciou a criação de 100 IFES pelo Brasil afora, sendo que oito no estado de Minas Gerais. Então, dentre várias cidades, uma, inclusive, lá na Zona da Mata, da minha região, em São João, no Epomoceno, e um aqui em Belo Horizonte, quando foi anunciado que seria no bairro Buritis. Imediatamente após esse anúncio, nós fomos procurados por vários companheiros e companheiras lá do Barreiro que entendiam, entendem que a melhor localização desse instituto seria no Barreiro. Algum problema aqui, gente? Não, mas agora não. Nós vamos só combinar uma coisa. A importância da gente garantir que todas as pessoas tenham a fala, em especial o autor do requerimento, porque a audiência se organiza pelo momento que os convidados falam e depois pela participação de todas as pessoas que estão aqui. Então, tem uma dinâmica muito participativa do processo de audiência pública. Então, mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência e passando a palavra para a continuidade dos trabalhos, deputado. Obrigado. Então, nós somos procurados pelos representantes, diversos representantes militantes do Barreiro, dos diversos bairros daquela região. E por quê? É uma região operária, é uma região com aproximadamente 300 mil habitantes, se já não passou disso. E é uma região que vem ao longo dos anos, não vou dizer esquecida, mas tem vários equipamentos que são prometidos lá para o Barreiro, que não são, não chegam à sua finalização. Vou citar só um exemplo, que é a questão do metrô, que não chega até a larga. Agora estão dizendo que com a privatização vai chegar, eu não acredito. Aliás, nós fizemos uma audiência pública ontem com o sindicato dos, os sindicatos, nem os trabalhadores que foram demitidos, 230 trabalhadores demitidos. a Bia trouxe aqui, inclusive, de primeira mão, uma ação que saiu, uma decisão, que saiu agora reincorporando alguns trabalhadores, mas a tendência é que se estenda para os demais que foram demitidos no último final de semana. Então, nós fizemos, na época, um requerimento, requerimentos que foram apresentados aqui na LMG, um primeiro requerimento, pedindo a cessão de um espaço da CEMIG que existe lá no Barreira, um espaço muito grande, para a instalação em prédio, do prédio, para a instalação do IFET. Esse prédio está no pregão eletrônico, por coincidência ou atendendo ao nosso pedido, ele foi retirado do pregão eletrônico, ainda não tem informação se ele retornou. Fizemos um pedido ao governo do Estado, à Prefeitura, um requerimento e ao MEC para a formação de um grupo de trabalho e um ofício ao MEC para que enviasse recursos e investimentos. Estivemos em Brasília, inclusive, no lançamento desse programa da criação de CEMIFETS, Tivemos também uma reunião com o reitor Rafael, que está sendo representado aqui pelos reitores substitutos e representantes. Foi feito, foi criado, está presente aqui o Movimento em Defesa do Instituto Federal do Barreiro. Nós tivemos, há pouco tempo agora, uma visita ao chamado Ponte Barreiro, e uma plenária representativa, que o nosso mandato também estava presente, eu não pude estar. Lembrando, abrindo um parênteses aqui rapidamente, porque existe esse prédio da CEMIG, que necessitaria de uma reforma, e existe também esse Ponte Barreiro, que já é uma escola montada lá no Barreiro, em discussão com a reitoria, teria interesse também que fosse lá, porque ele já está montado, seria mais rápido a implantação do Instituto. Mas essa é uma discussão que nós vamos fazer mais à frente. Nós fizemos também um pedido de uma visita técnica ao prédio da CEMIG, que está sendo remedicado também pela deputada Bela, pela vereadora Isa. E todos esses instrumentos tivemos e está presente aqui com a gente também uma parceria com o deputado Rogério Correia, que também se interessou nessa discussão, o deputado federal também, Reginaldo Lopes, que se encontra aqui virtualmente, como nosso convidado que parece que também abraçou essa causa, isso é muito importante, e outros atores políticos, Patruz Ananias, também o vereador Pedro Patruz, a vereadora Isa, que eu já, Isabela, Isa, Lourenço, que eu já citei aqui. Bom, então, tem uma série de conjunções que nos faz entender que esse projeto de levar o IFE para o Barreiro, ele pode ocorrer realmente, e vai ser um ganho muito grande, não é um ganho muito grande para Belo Horizonte, mas principalmente para aquela população do Barreiro, que pega também a região oeste de Belo Horizonte, porque elas se complementam. Então, eu queria fazer, rememorar isso, para todo mundo entender a que ponto nós estamos e quais são os próximos passos que nós vamos dar e qual é o entendimento da reitoria, do IFERTE, que está lá no bairro do Buritis, que definitivamente eu fui conhecer o Buritis agora, recentemente, não me parece realmente ser adequado, não só pelo ponto de vista da população, que é um pouco mais elitizada, mas o próprio, aquele bairro é uma quantidade de carros, de pessoas, depressão, mas a reitoria pode continuar lá, e o IFERTE e para o Barreiro. Então, presidente, é isso que eu queria abrir, para a gente fazer essa memória de todo esse processo, que está sendo um processo rápido e espero que a gente possa finalizar o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Betão. Passo à deputada Bela para as suas considerações iniciais. Bom dia a todas as pessoas. Dando mais um salve para essa conquista, não é, gente? A gente fez o L também para conseguir garantir o reinvestimento na educação do povo brasileiro. Então, viva a chegada de mais um Instituto Federal em Belo Horizonte. E a gente defende que o Barreirão, o Barreiro, por toda a sua característica, densidade populacional, a característica do seu povo, acho que por tudo, o Barreiro é o melhor lugar para receber o Instituto Federal, sem sombra de dúvidas, e estou muito feliz de estar presente aqui nessa luta, nessa audiência pública. Saudar a presidenta, deputada Beatriz Serqueira, saudar o Betão, que nos provocou também a realização dessa audiência pública, saudar todo o corpo do Instituto Federal, saudar os vereadores, Juliano Lopes e também Bruno Pedralva, saudar todo mundo que está junto nessa luta. Bom, gente, eu acho que muito tempo nós ficamos com os investimentos em educação congelados, paralisados, obstacularizados no Brasil. E se a gente não desenvolve através dos institutos federais, novos cursos técnicos, profissionalizantes, a gente vai construindo uma situação para as nossas cidades de precarização geral da economia, precarização geral da nossa juventude, juventude essa que tem sofrido nas grandes cidades o fenômeno de genocídio, o fenômeno de encarceramento. É só ampliando e universalizando as vagas no ensino público, seja ele superior ou médio, técnico, mas também no ensino básico que nós vamos avançar. E desde o início, do primeiro governo do presidente Lula, as metas de combate ao analfabetismo, abertura de novos cursos e novas vagas, sempre foram a tônica da construção dos governos. E eu acredito que, para Minas Gerais, a vinda de diversos novos institutos federais é o maior presente que essa gestão nos deu desde o início do seu governo. Então, estou muito feliz por fazer esse debate e que venha logo o Instituto Federal. Vamos rodar o barreiro, porque lá tem muito espaço, a gente pode pensar qual o melhor espaço para sediar esse instituto. Semana passada, fim de semana, eu estive no Point, que é um dos espaços que está sendo estudado, que a gente tem que avaliar qual vai ser o impacto. Sabemos que tem um espaço vazio enorme, abandonado pelo governo do Estado lá, que pertencia a CEMIG, que nós queremos visitar. Enfim, queremos mostrar que tem alternativa, tem solução e que, com um investimento baixo, a gente consegue construir um instituto top que vai conseguir abrir muitas vagas para a juventude de Belo Horizonte. Vamos que vamos. Obrigada, deputada Bela. Pessoal, nós estamos com... As audiências, elas também acontecem a participação virtual. Então, a gente tem uma sala virtual, o que possibilita, então, que os nossos deputados federais, que hoje é uma quarta, então, estão lá em Brasília fazendo as votações, possam estar conosco. Então, eu estava aqui combinando com o deputado Betão para nós ouvirmos os dois deputados federais que estão conosco virtualmente. Na sequência, nós ouviremos aqui a mesa e todas as pessoas. Estão conosco o deputado federal Reginaldo Lopes e o deputado federal Rogério Correia. Então, quero cumprimentar os dois, agradecer pela gentileza de estarem aqui conosco na audiência e passo para as considerações do deputado federal Reginaldo Lopes. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, deputada que nos preside, presidenta Beatriz Sequeira, nobres colegas, parlamentares, deputado Rogério Correia, que também acompanha aqui de maneira virtual. Quero cumprimentar e paralisar a iniciativa do deputado Betão. E quero ser bem rápido, deputada Beatriz. Eu acho que, de fato, nós precisamos ampliar cada vez mais os investimentos e a presença do governo federal na formação dos nossos jovens, em especial do ensino médio, do ensino tecnológico, profissionalizante e científico. Então, acredito que temos uma oportunidade ímpar nesse projeto de retomada dos investimentos. Ficamos aí nos últimos oito anos praticamente congelados, nós não conseguimos mais alocar novos campi, não conseguimos alocar novos professores, técnicos administrativos, e a consequência disso foi não novas entradas de estudantes no ensino médio. Portanto, esse momento é importante, porque o presidente Lula anunciou a liberação de mais 100 unidades, mas os institutos, quando eles foram concebidos, o nosso projeto era para equiparar com os países desenvolvidos, que tem em torno da metade da sua população jovem no ensino médio, OCDE, a comunidade europeia, em torno de 50%. Então, o próprio presidente Lula assumiu o compromisso que até 2026 nós vamos atingir a meta de mil campos dos institutos federais no Brasil. portanto, nós temos essa oportunidade grande de consolidar esse equipamento na comunidade do Barreiro, que de fato é muito legítimo, é uma comunidade de mais de 400 mil habitantes, e também ainda programar para conseguir levar para outras regiões. Então, eu quero aqui manifestar o meu total apoio a esse pleito, a organização da sociedade civil que tem trabalhado para conseguir levar essa unidade, e dizer que agora eu acho que nós precisamos ter um grupo de trabalho, acho que essa audiência poderia aprovar esse grupo de trabalho para formatar esse modelo, para formatar esse projeto. Eu tive pessoalmente, juntamente com o deputado Rogério, lá no Monte Barreiro, eu acho que se a gente conseguir, junto com o reitor Rafael, fazer um modelo de cooptação ali com a escola integral integrada e também com a escola da ponte, seria um modelo único no Brasil, um modelo que a gente ia combinar várias etapas educacionais no mesmo espaço. É bom lembrar que os institutos federais, eles foram desenhados com essa concepção de ser uma escola verticalizada, que oferta ao mesmo tempo uma formação iniciada, mas tem um compromisso da formação continuada, e tem aí programas de formação do FIC até pós-graduação, mestrado e doutorado. Lógico que a vocação nessa nova expansão dos institutos federais concentra-se no compromisso de garantir a escola integral integrada para os jovens, tendo em vista inclusive as mudanças no novo ensino médio. Então, dentro desta perspectiva, é fundamental se a gente conseguisse formatar esse projeto que pudesse combinar não só a rede federal, mas também que tivesse a presença da rede municipal nessa experiência inovadora do município de Belo Horizonte, que é essa escola integrada. Então, eu acho que é possível. Então, eu me coloco à disposição para ajudar nesse sentido de pensar. Falei muito com a reitoria do Instituto Federal de Minas Gerais com o reitor Rafael, que seria uma experiência inédita e uma experiência importante para a gente consolidar a educação sem muros. Uma educação que, de fato, fosse sistêmica, fosse integrada, que não tivesse diferença entre quem administra aquele espaço físico entre o município, entre o Estado e entre a União. Isso, literalmente, é você derrubar os muros que cercam essas instituições e permitir que toda a aldeia trata aquele espaço como um espaço sagrado do conhecimento. Então, nessa perspectiva, eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse implementar, porque já está pronto todo o equipamento e tem espaço para crescer, não precisaria de muitos investimentos, porque eu acho que nós temos que colocar os equipamentos para funcionarem na sua plenitude e lá tem espaço para crescer, que é o ponto de barreira. Mas, lógico, tem outros espaços, tem aí o espaço da SEMIG, mas que requer muitos investimentos. Então, eu acredito que podemos constituir aí, deputada Beatriz, um grupo de trabalho que pudesse formatar num prazo de 30 dias, porque o ideal era colocar essa escola para rodar a partir do segundo semestre. Seria o ideal que a reitoria, até porque ela precisa colocar e aplicar os recursos e preparar daqui a alguns meses o concurso público para técnico e para professores. Então, aí tem um prazo também que a gente deveria otimizar para a gente avançar e colocar o que é mais importante na sala de aula, que são os nossos jovens, os nossos estudantes. Então, eu me coloco à disposição, deputada Beatriz, e estou totalmente compromissado com a chegada do Instituto Federal no bairro de Barreiro. Fiquem com Deus e obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, deputada federal, Rogério, Reginaldo Lopes, uma gratidão por estar conosco. E estamos juntos nessas lutas. Eu estava aqui pensando, gente, olha só, Reginaldo, a gente faz tantas pautas reativas, não é, gente? Tantas lutas defensivas contra isso, contra aquilo, contra a retirada de direito. Como é bom a gente estar aqui discutindo onde o Instituto Federal vai ficar... Olha, a gente tem muito valor um debate assim, uma audiência assim, que é uma pauta tão positiva, tão necessária. E a gente, há um tempo atrás, sei lá, uns dois anos atrás, Reginaldo, Rogério, nós estaríamos fazendo uma audiência para impedir o fechamento do Instituto Federal. Não era? Não? Quantas pautas nós fizemos aqui? no 30 de maio para resistir os cortes na educação. É, o impacto do que eles chamam de contingenciamento contra o fechamento da escola, contra o ataque à universidade, era isso que nós estaríamos fazendo há dois, três anos atrás, três anos, nós estaríamos fazendo esse perfil de audiência. E olha que alegria, a gente está com um auditório cheio, com uma mesa cheia, debatendo onde nós queremos o nosso próximo Instituto Federal, aqui em Belo Horizonte. de pauta muito boa. Então, é bom, não é, gente? Porque não adianta... Quando a gente resiste e é fundamental, mas a gente precisa também fazer da política esse lugar das necessidades das pessoas. E essa audiência é sobre isso, materializando muito esse debate. Então, é muito bom. Eu agradeço de novo o deputado Reginaldo Lopes conosco e passo as considerações do deputado federal Rogério Corrêa, que também está conosco virtualmente. Mas me permita antes, Rogério. A mesa vai ficar mais representativa ainda, convidar o representante do movimento, o Instituto Federal do Barreiro, o Wellington Bessa, para compor a mesa conosco. Vai ficando cada vez mais representativa o nosso debate, de uma pauta positiva. É bom, não é, Rogério? Você está com a palavra para as suas considerações. Bia. O que você está falando? Ô, Bia. Aliás, o que eu vou saudar é a Bia, a Bela e o Betão. É com os três Bs. BBB. Deputada Bia, Betão e Bela. Um abraço para vocês. Vou falar muito rápido. Primeiro, eu vou fazer uma invejinha a vocês aqui, que nós estamos lançando aqui no Palácio do Planalto agora, o Minha Casa, Minha Vida e Entidade. A Bela, que luta muito pela questão da moradia, e está aqui uma mesa representativa demais com o presidente Lula aqui conosco. Então, minha palavra vai ser rápida com vocês. Vocês desculpem eu entrar dessa forma, mas era fundamental eu estar aqui nesse evento. A questão do Instituto Federal, o Reginaldo já colocou bastante aí e nós estamos comemorando esses 100 institutos federais novos. O presidente Lula quer chegar a mil institutos federais. Então, a pauta hoje, como vocês disseram, é outra. A pauta hoje não é mais homeschooling, educação cívico-militar e muito menos escola sem partido para reprimir professores e os direitos de cátedra. Hoje, o que nós queremos é instituir para os jovens um ensino de qualidade e os institutos federais são externos. Então, eu quero apenas deixar para o pessoal do Barreiro a minha reafirmação da luta por ser no Barreiro esse Instituto Federal e o compromisso também da gente lutar para que em cada regional de Belo Horizonte exista um Instituto Federal e o que nós temos condições de ter isso pelo número de habitantes de cada regional. Então, eu agradeço a vocês, espero poder ter contribuído e em outro momento a gente fala com mais calma sobre o assunto. Um abraço a todos, parabéns aí ao Betão pela reunião e a Bia também pela presidência da comissão. Um grande abraço, sempre na luta. BH pode mais. Obrigada, Rogério. Você presente aí pautas boas, positivas, são essenciais. Muito obrigada. O Rogério que esteve conosco segunda, onde nós escutávamos o presidente da Embratur sobre as ações da Embratur de fortalecimento do nosso turismo no mundo. Nós recebemos Marcelo Freixo na comissão de turismo e o deputado Rogério Corrê estava conosco. Nós vamos agora iniciar a escuta. Pessoal, eu queria fazer um combinado com vocês. Eu sempre acredito na auto-organização das pessoas. Tem um relógio que fica ali e eu queria ver se é possível a gente combinar falas de cinco minutos, que a gente vai ouvir todo mundo, depois ouvir as pessoas, eventualmente, se você tiver algum conteúdo que precise de um pouco mais de tempo, tenha flexibilidade. mais uns cinco minutos dá a possibilidade de uma mesa tão representativa como essa e, na sequência, também as pessoas que se mobilizaram para participar da audiência e que queiram fazer uso da palavra. Pode ser? Então, vamos começar com o Juliano. O Juliano, que é primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agradeço muito, Juliano, pela presença aqui conosco. Muito importante. E te passo a palavra, então, para as suas considerações. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, cumprimentar e agradecer ao deputado Betão, ao todo o requerimento dessa audiência pública. O senhor está muito bem representado no Barreiro com as suas lideranças lá, viu, deputado? Sempre presente nos movimentos do Barreiro. Queria cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, a minha ex-colega de Câmara, a deputada Bela Gonçalves. Obrigado pela presença. Queria também cumprimentar o secretário de Assuntos Institucionais, Paulo Lamarck, que está aqui presente. Obrigado pela presença. Em nome do senhor Isupério, que está aqui sentado, um batalhador da nossa região do Barreiro, ocumento todas as lideranças presentes nesse movimento, sem exceção. Não posso citar todas, mas os da mesa e todos aqui no auditório. Vocês são muito importantes para que esse movimento na nossa região ganhe força. Queria cumprimentar também todos os diretores do Instituto Federal e dizer que como morador do Barreiro, nascido e criado no Barreiro, é muito importante esse instituto para a nossa região. E as pessoas que estão na frente desse movimento, nós vamos mudar um pouco a palavra para falar com o povo, com as pessoas que precisam saber. Nós estamos trazendo para o Barreiro um Cefete. Fala Cefete do Barreiro, porque as pessoas, às vezes, lá na ponta, não sabem que instituto é esse. Nas minhas redes sociais perguntaram, vereador, que instituto é esse? O que é isso? Não, gente. Nós estamos trazendo para o Barreiro todos aqui presentes, as lideranças, Sapão e outras lideranças aqui presentes, nós estamos trazendo para o Barreiro um Cefete. E por que é importante para o Barreiro? Estou de olho no meu crê-nômetro lá, viu, deputado? Por que é importante para o Barreiro? O Barreiro é a periferia de Belo Horizonte. Tenho muito orgulho da minha região. Você comparar com todo o respeito ao Barreiro, ao bairro Buritis, que é importante, região do Barreiro, ali na Oeste, mas o Barreiro necessita muito mais desse instituto, muito mais. Olha, o transporte do Barreiro é precário, é péssimo. Nós temos uma trans-oeste lá, que a Bela sabe, que nós lutamos no nosso mandato, terrível. Ela opera 80% das nossas linhas, péssimo o transporte dela. Nós temos um metrô que ainda não chegou no Barreiro. E por que que os nossos estudantes têm que ir para outras regiões? Por quê? Por que que não seria importante? Nós fazemos divisa com Contagem, nós fazemos divisa com Ibirité, nós temos 300 mil habitantes. É importante, aos diretores que estão aqui, saber da necessidade desse instituto ser feito no Barreiro. E eu queria parabenizar o governo federal como professor de estar levantando 100 institutos no país e Belo Horizonte ter o direito a um. Quem sabe dois no futuro. Mas o primeiro é necessário e essencial que seja no Barreiro. Gera movimento para a nossa região, gera fluxo de pessoas na nossa região, é uma região carente, é uma região que precisa desse instituto, desse Cefete. Sabe por quê? Eu sou aluno de escola pública, eu sempre estudei em escola pública, eu estudei no Rodrigues Campos, Cecília Meirelles, Luiz Gatti, Isaura, e depois eu tive que pegar o ônibus cheio para ir para o Estadual Central. Quando eu entrei lá tinha a prova de seleção e eu sei o que é isso. O que é que o estudante sai do Barreiro para ir para o centro, para outras regiões para poder estudar, para ir para uma federal, para outras faculdades para poder estudar. Então, pessoal do instituto, o Barreiro está de porta aberta para vocês. Olha, vocês vão achar uma região igual, mas melhor que o Barreiro vocês não vão achar. Eu posso falar de confiança aqui que eu estou morador da região. E, para encerrar a minha fala, que já está quase acabando, parabéns a todas as lideranças da região do Barreiro que postaram em suas redes sociais o nosso abaixo-assinado, que vieram nesse movimento. Nós vamos ter uma audiência na Câmara Municipal lá no Barreiro e a gente precisa lotar lá também. E é um movimento de todos nós. Parabéns ao deputado federal Reginaldo Lopes que está na frente disso. Parabéns ao deputado Rogério Correia. Mas a população do Barreiro necessita disso. E cada um aqui presente que esteve no Ponte, que está aqui, que vai estar na audiência pública, não vamos baixar a guarda. Nós precisamos desse Cefete no Barreiro. E pronto, acabou. Muito obrigado a todos. Vou pedir licença que eu estou indo para outra audiência pública sobre a Copasa na Câmara, mas muito obrigado e conte comigo. Obrigado, deputado Betão. Desculpa, vereador Bruno Pedrosa, agora que ouvi você, meu companheiro de Câmara, desculpe mesmo de coração que esqueci de citá-lo, me perdoe, mas estou indo para a Câmara para uma audiência pública. E, deputado Betão, o senhor tem no Barreiro uma liderança importante que veste a camisa do senhor, viu? Não esqueça do nosso Barreiro. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Juliano, vereador Juliano. Vou passar a palavra imediatamente para o vereador Bruno Pedralva, vereador aqui para o Belo Horizonte. Obrigado, Betão. Obrigado pela sua liderança aqui na Assembleia, trabalhando nesse tema e também pelo companheirismo da querida Bela, Céline de Sintrocel, que também está aí conosco, junto com o Bia. E também, gente, mais agradecimento muito especial também a vocês, dessa comunidade do Barreiro, que todo mundo sabe que eu acho que não tem povo mais aguerrido nessa Belo Horizonte do que o povo do Barreiro, que é um povo que luta muito pelos seus direitos, por conquistas. e eu queria citar aqui, por exemplo, entre todas e todos os companheiros e companheiras aqui do Barreiro presentes, que o Barreiro também tem uma questão, sabe, Betão? Quando o negócio interessa ao Barreiro, o povo se junta e junta todo mundo, independente de partido, independente de posição política, em nome da comunidade. E acumulou muita conquista nesses últimos anos. Eu queria citar, por exemplo, uma conquista muito importante para a comunidade do Barreiro, que foi o Hospital Metropolitano, na gente, Sérgio de Castro, que era também uma promessa antiga das gestões, que não saía do papel, que vocês lutaram muito para construir, depois abriu, construiu, mas não abriu, não é, Reginaldo? E aí a comunidade se aguerridamente foi lá e abriu na marra o hospital e foi crescendo. Por exemplo, também a reabertura do pronto-socorro do Júlio, não é, gente? Estava uma tristeza o Barreiro só com a UPA aberta. A UPA, que também é uma conquista, não é, gente? Muita luta, Sapão, na época, conselheiro de saúde, participou também, junto com o André, que eu sei, com a Belinha, com todo mundo, com a Neuza, inclusive a UPA do Barreiro, não sei se vocês sabem o nome da UPA, sabe qual é o nome da UPA, Bela? O nome formal da UPA do Barreiro? A UPA do Barreiro se chama Unidade de Pronto-Atendimento Ernesto Che Guevara, como símbolo da comunidade que lutou muito por aquele espaço lá para o Barreiro. Sem contar, por exemplo, os vários parques, o Parque do Tirol, o Parque da Vila Pinho, o Seu Zebe está aí, todos frutos de muita conquista e muita luta dessa comunidade. O Complexo de Saúde do Barreiro de Cima, onde funciona o Poço Saúde do Barreiro de Cima também, não é, Belinha? Que é uma história também muito bonita. Desculpa só esse parênteses, porque acho que é muito importante lembrar disso. Lá era uma FEBEM, onde é hoje o Complexo de Saúde e onde é o POINT. Era uma prisão que, com a luta de vocês, virou um espaço de cuidado e de formação para a juventude. É muito bonito, uma salva de palmas, porque acho que é muito simbólico essa luta. No entanto, ainda tem muitas injustiças. Mais de 300 mil pessoas compõem essa regional de Belo Horizonte, uma das maiores, certamente, da nossa cidade de Belo Horizonte, e não tem nenhum curso técnico público, não tem nenhuma faculdade pública, não tem nenhuma universidade pública, muito menos curso de pós-graduação no Barreiro. Eu me formei médico aqui, gente, na Federal de Minas Gerais, e na minha turma, de 160, Betão, não tinha nenhum morador do Barreiro. Era quase como se o Barreiro fosse outra cidade. Então, quando eu me formei, eu fui morar e trabalhar no Barreiro como médico lá no Centro de Saúde, ficamos mais ou menos uns cinco anos lá, e eu via na pele o que a juventude do Barreiro passava quando precisava estudar. Era muito sofrimento, era ônibus lotado, como disse Juliano, nosso querido companheiro Juliano, que é vereador lá da comunidade. Era ônibus lotado, era dinheiro gasto com passagem, e muita gente não conseguia, às vezes, terminar o curso, ou então não conseguia nem entrar, porque não estava na perspectiva de vida. Portanto, gente, quando o nosso querido presidente Lula retomou um cuidado com o povo brasileiro, com a educação, com a juventude, e decidiu chegar a mil institutos federais no Brasil, e já nesse ano abrir 100 institutos federais, eu não tive a menor dúvida como vocês de que o lugar mais justo para todo o povo de Belo Horizonte era o Barreiro para sediar o Instituto Federal, por uma questão de justiça histórica com esse povo, com essa comunidade, com essa juventude. Com todo carinho e respeito às demais regiões, mas é muito mais fácil chegar de Venda Nova na UFMG, chegar da região norte no UFMG, chegar da Centro-Sul no UFMG, ou chegar no Cefete, do que chegar no Barreiro. Mesmo para chegar no Cefete é muito difícil, o trajeto não favorece. Então, é uma questão de justiça histórica com a juventude do Barreiro, com a comunidade do Barreiro e o UFET lá. Tem lugar disponível o Point, apesar dessa dificuldade de já ser um lugar muito bonito, com muitas atividades. É um espaço amplo que tem, inclusive, possibilidade de novas construções, mas que, desde já, num esforço administrativo, o Ronaldo Gonti está aqui, que é nosso companheiro também que atua lá na regional. É possível organizar para que a gente possa incorporar, hoje, já objetivamente, lá naquele espaço do Point. A gente está muito feliz com essa audiência, muito feliz com a presença também dos representantes do UFET, porque a conversa é séria, é real, é possível. Se necessário, vamos colocar a emenda parlamentar, gente, nós estamos com o Rogério, estamos com o Regional, tem vários deputados que eu acho que abraçaria, os deputados estaduais, e os vereadores, se precisar fazer qualquer obra, não é isso, o Glênio? Para que a gente possa somar forças dentro desse propósito que, como eu disse, é uma questão de justiça. Viva o UFET no Barreiro e viva a comunidade do Barreiro. Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu queria anunciar aqui a presença do deputado Salim de Citrocel, vice-presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Pergunto se ele quer fazer uso da palavra. Sim, presidente. Pois não, deputado. Primeiro, eu quero cumprimentar todos e todas presentes, cumprimentar aqui o deputado Betão, parabenizá-lo pela iniciativa de propor essa brilhante audiência pública, cumprimentar a deputada Bela também, que chega nessa casa e faz um trabalho revolucionário, um trabalho espetacular, demonstrando todo o seu compromisso com o povo de Minas. Quero cumprimentar aqui a toda a população do Barreiro na pessoa do seu Isupério, que me mandou uma mensagem e me pediu que eu viesse aqui para podermos também, juntos com os demais deputados, que abraçam essa proposta de defender o Instituto Federal lá na região do Barreiro. Eu quero dizer o seguinte, que Minas está vivendo novos momentos com o governo federal, com o governo Lula. Esta semana, nós estivemos recebendo no Vale do Aço, eu sou do Vale do Aço, da região metropolitana do Vale do Aço, e nós recebemos dois importantes dos ministros do governo Lula. Recebemos o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, e recebemos o ministro Alexandre Silveira, que é de Minas, de Minas Energia. E, naquele momento, os dois ministros anunciaram obras importantes para a mina com relação à duplicação da BR-381, que liga a nossa capital do Estado a governador Valadares. as 300 quilômetros de rodovias que precisam ser duplicadas, e que quem iniciou essa duplicação foi a presidenta Dilma, e agora o governo Lula reassume no compromisso de fazer essa duplicação acontecer. E já anuncia, de forma muito forte e firme, a licitação de dois editais, o lote 8A e 8B, que ligará Caeté, a duplicação de Caeté até Belo Horizonte, resolvendo todo aquele problema de gargalo, de transtorno, de engarrafamento na chegada de Belo Horizonte, de quem sai do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, para chegar à nossa capital do Estado. E também, dizendo que esses dois lotes, o governo federal vai fazer um investimento de 953 milhões em Minas. Minas volta a ser prestigiada pelo governo federal com o governo Lula. Da mesma forma, os ministros também, os dois ministros, anunciaram que em julho fará o edital de concessão dessa rodovia. Mas no dia 8 de fevereiro, nós tivemos aqui, ao receber o presidente Lula, ao ministro da Educação, foram quando eles anunciaram esses oito institutos federais para Minas. E dentro desses oito institutos, o ministro anunciou que será feito em Minas um investimento de 2 bilhões e meio com a criação desses dois, instalação desses oito institutos em Minas Gerais. Um em Belo Horizonte, um em Bom Despacho, Caratinga, Itajubá, João Morevade, Minas Nova, São João de Pobuceno e Sete Lagoas. Mas também o ministro anunciou outros investimentos importantes na área da educação, que é dos institutos. anunciou mais um milhão, um bilhão e quatrocentos milhões para poder reformar todos os institutos federais existentes em Minas Gerais. É isso que a gente esperava do governo Lula, por isso, não é, Bela, que nós fizemos o L, e é o L que está dando hoje a esperança de todo o povo mineiro, do povo brasileiro, termos mais valorização, dignidade. Mas eu não poderia aqui deixar de poder fazer o meu manifesto, senhor Zupero, de apoio pelo Instituto Federal na região do Barreiro. A região do Barreiro é extremamente importante na capital do nosso estado de Minas Gerais. Já foi falado, o que o deputado Betão colocou, é uma região que tem 54 bairros, é uma região que tem uma população de mais de 300 mil habitantes, e nessa população, eu estive no Barreiro, o senhor Zupero me convidou, mesmo não sendo da capital, mas estive lá, mas eu vi que é uma população, além de termos essa população expressiva, tem uma população muito jovem, e é que precisa, e que justifica ter o Instituto Federal lá no Barreiro. Dado essa questão que foi colocada, a quem me antecedeu, a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte, todos os critérios que possam permear a justificativa de podermos defender que o Barreiro possa receber este Instituto Federal, eles estão preenchidos. Certamente, nós estaremos fazendo coro com o deputado Betão, com a deputada Bela, com a deputada Beatriz Serqueira, com o deputado Rogério Correia, com o deputado Reginaldo Lopes, para que o Barreiro possa ser contemplado. É uma justiça que se faz, é uma população, como foi dito também, muito aguerrida, e eu, enquanto deputado na Assembleia, membro da Comissão de Transporte e Obras Públicas e também membro da Comissão de Trabalho e Assistência Social, faço defesa para que a escolha possa ser o Barreiro, ser contemplado nessa construção deste Instituto Federal. Não tenho nada contra o Buritis, eu acho que também é um direito de se reivindicar, mas a gente tem que colocar um Instituto onde tem uma população maior, uma população que tem uma renda que cabe e que precisa deste Instituto ali estabelecido. Então, senhor Isopério, em nome do senhor, em nome do PCdoB, lá em Barreiro, só pode ter certeza que nós faremos, somaremos juntos na defesa deste Instituto pelo Barreiro, pela região do Barreiro, e quero, junto, pedir ao diretor do Instituto aqui em Minas Gerais, o diretor-geral, vamos fazer coro também ao ministro Camilo, ao presidente Lula, ao ministro da Educação, todos os setores para que isso possa ser contemplado. Conte conosco, nosso mandato está junto com vocês nessa luta. Viva o Barreiro, viva o Instituto de Federal para o Ibarreiro. Um grande abraço. Obrigado, deputado Celino Citrocel. Gente, só para poder, as notícias que eu recebi aqui, é que os representantes do IFET vão ficar para o final, com um tempo maior, inclusive, para eles poderem abordar as falas dos convidados aqui. Então, nós vamos passar a palavra agora, na ordem, para o Paulo Lamac, que é o secretário municipal de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte e ex-deputado estadual. Vou assumir aqui a cadeira da nossa deputada Beatriz, mas é por pouquíssimos instantes, se bem que eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, saudar os deputados, deputadas dessa casa, todos os membros dessa direção. É sempre uma alegria retornar aqui à Assembleia, em especial à Comissão de Educação, que eu tive a honra de presidir. Então, é bom a Beatriz voltar, senão vou querer ficar sentada aqui mesmo, porque aqui é defender a educação é a melhor coisa que nós temos. Bom, então, estou aqui por orientação do prefeito Fuad. Nós estivemos na atividade que foi convocada, com a presença maravilhosa da representação da população do Barreiro, lá no próprio Point BH. Nós precisamos, entrar em maiores detalhes, o Point já foi dito aqui pelo Bruno, um espaço que era um espaço de horror e virou um espaço de referência na educação da infância em Belo Horizonte, e está localizado no Barreiro, e é claro que é fruto de luta da comunidade. O Point Barreiro hoje atende de maneira fixa cerca de 450 alunos na escola regular e atende, além disso, mais mil alunos por dia nas atividades da escola integrada, representando um dos principais equipamentos da educação municipal, não só no quantitativo, que é relevante, mas na qualidade. Nós talvez tenhamos pouquíssimas unidades de educação infantil, e eu ouso desafiar as próprias unidades privadas a se compararem com o atendimento que é feito público para as crianças no Point Barreiro. Então, é uma conquista da região, realmente é um espaço muito bacana. E quero dizer para vocês, de maneira muito objetiva, como nós fizemos lá no Point, que a Prefeitura de Belo Horizonte está pronta para contribuir no que for necessário para a instalação do Instituto Federal na região do Barreiro. Nós estamos de acordo com a fala do Rogério. Acredito, e quero compartilhar isso com os colegas aqui do IEF, Belo Horizonte, pela complexidade territorial, por ser uma cidade muito adensada, por estarmos no núcleo de uma região metropolitana com cinco milhões de pessoas, Belo Horizonte comporta, se não vários institutos, comporta um instituto multicampe. A própria UFMG tem campos na Pampulha, mas tem unidades que acontecem em outros locais. A escola de direito, que está no centro, a engenharia, que era no centro, aliás, é um prédio interessantíssimo, que pertence ao governo federal, e está disponível. Temos a escola de arquitetura. Então, é possível e penso que, para uma cidade como Belo Horizonte, poderíamos receber, sim, cursos e unidades em mais de uma região. Mas, como essa demanda é muito legítima, temos um ponto de barreira que está pronto para começar a coabitação amanhã, se for necessário. Temos um turno da noite praticamente liberado. Dá para entrar, utilizar, e mais, nós temos área de expansão na própria região do ponte. Então, se a opção do IEF for o ponte, várias opções estão sendo apresentadas. A Bela levantou aqui com propriedade aquele imóvel da Semig. É um espaço que precisamos nos apropriar dele, porque se aquilo ali... Imagina, Betão levantou essa questão, foi tirada do pregão. Agora, se aquilo ali for vendido para um privado, qual é o ganho que a comunidade do Barreiro vai ter? Então, seja qual for a opção, seja no point, estamos prontos a colaborar, se for o outro imóvel, estamos prontos a colaborar, aonde quer que seja. Belo Horizonte precisa do Instituto Federal. Eu sou muito suspeito para dizer, sou oriundo, não do IEF, mas eu sou mais velho do que o IEF. IEF é uma coisa do governo Lula, eu sou oriundo do Coltec, da UFMG, então, eu sei como que um curso técnico, concomitante, o que hoje chamamos de concomitante, não é isso? Que foi o que eu estudei, muda a vida de uma pessoa, muda a perspectiva de futuro, a nossa juventude do Barreiro e a juventude de Belo Horizonte merece ampliar o número de vagas, a gente tem o Cefete, que é bacana, a gente tem o Coltec, que é bacana, e a gente quer ter o IEFMG, que a gente tem lá a reitoria, mas a gente pode ter as unidades acadêmicas, que é o que a gente quer ter. Então, se puder ser multicamp, eu acho que atende a cidade muito bem, e se puder começar lá no Barreiro e a instalação escolhida for o Point, a gente, sem prejudicar as crianças, porque eu tenho certeza que ninguém aqui vai defender, vão tirar aqueles meninos de lá, sem prejudicar as crianças, a gente pode começar um processo de coabitação e projetar um processo de expansão física que projeta para o médio prazo os cursos diurnos dentro do Point. Então, estamos absolutamente abertos a discutir essa modelagem ou qualquer outra modelagem que garanta a implantação o mais rápido possível do Instituto Federal no Barreiro e em Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado, Paulo. Gente, eu vou seguir a ordem que nós estamos aqui. eu vou passar a palavra agora para o Fernando José Santana Carmo, professor da Escola Estadual, professor Cláudio Brandão. Cadê ele? Obrigado, deputado Betão. Bela, para a satisfação revê-lo aqui. Fomos companheiros de trabalho há algum tempo atrás. Na pessoa do Bruno Pedro Alva, cumprimento toda a mesa. E aí que cito o Stefano, André Xavier, Rafael, nosso ex-aluno lá da escola, que está aqui brilhantando e representando também a juventude na companhia do Vinicius e de outros jovens que se fazem presentes nessa luta tão importante. Responsabilidade para mim, falar, estou na mesa por ser membro desse movimento, mas estou aqui também por ser educador, por ser professor. E hoje, mais cedo, para alguns foi... Nós viemos para uma audiência, mas participamos de uma reunião da Comissão de Educação e a gente, a Beatriz, o Betão, o Cleito, não sabemos a importância que é para a gente, que é professor, estar lá na base, no chão da escola, ouvir requerimentos tão importantes na comissão que depois vão para o plenário e transformam realidades no dia a dia nosso. É arredondante eu falar sobre como o professor é tratado por uma parte considerável da sociedade e uma das coisas que nos motivam é ver isso. Cada um que vem aqui fala representando muitas coisas. Então, eu, ao ver o Rafael aqui, que foi meu aluno, me dá um orgulho que não tem palavras que eu possa dizer sobre como é ver um ex-estudante na luta, na caminhada e produzindo uma sociedade melhor para todo mundo. quando a gente fala da escola, a gente tem aqui o Cleiton, o Sapão, muitos outros que conhecem a nossa escola, que passam por lá, a Belinha, o Zezinho, mas tem também a graça de ter o Estefano, por exemplo, no quadro dos ex-alunos da escola. Então, essas transformações que a educação faz na vida das pessoas, a gente não tem holofotes que traduzam o tamanho disso à transformação que é. A maioria de nós, professores, tivemos a nossa vida transformada por outros professores que fizeram de nós trabalhadores da educação com o principal objetivo que é mudar a vida das pessoas, dar oportunidades. E aí eu passo a falar, especialmente para os reitores, os pró-reitores do UIF, para eles conhecerem um pouquinho sobre o que é o barreiro, sobre a nossa voz. Já fui precedido de muita gente que conhece o barreiro e esteve lá, mas eu que tenho 44 anos de nascimento ali, umbigo enterrado, como diriam os nossos avós, a gente que é morador do barreiro, se tivesse oportunidade de sair, pensaríamos muitas vezes para sair, porque a gente tem paixão pelo lugar e por todas as lutas que transformam o lugar. Nenhum de nós está aqui pensando assim, eu vou estudar lá, meu filho vai estudar lá. Pode ser uma consequência disso, mas nós estamos estudando assim. O barreiro, por tudo que ele é, por tudo que ele já foi, pelo que ele é hoje, merece receber essa atenção do governo federal e uma unidade do Instituto Federal lá. eu sou professor da rede estadual de educação e nós temos lá mais de 80 mil jovens e apenas 23 escolas estaduais e 26 municipais. A minha esposa é conselheira tutelar, como muitos aqui sabem, fizemos uma boa luta, e ela tem uma das maiores demandas de janeiro a abril, é vaga, vaga em escola. com tantas outras violências que a nossa infância e a adolescência sofrem, a gente demanda três, quatro meses de trabalho ocupando a agenda com vaga em escola. O que significa isso? Que, apesar das evoluções, das muitas lutas, dos muitos mandatos aqui representados nessa luta, a gente ainda está muito longe de ofertar uma educação de acordo com a demanda do barreiro, para você ter uma noção só da abrangência de tamanho. Então, agora, falando sobre a região mesmo, essa luta, é importante a gente retomar uma coisa que é a seguinte. Quando o Bruno foi muito feliz aqui ao citar a FEBEM, todo mundo conhece a história, minha mãe foi trabalhadora da FEBEM. Então, eu conheço aquilo ali, de ir lá dentro com cinco anos, seis anos de idade, eu já frequentava, de entrar lá dentro para ir buscar a minha mãe depois do serviço, e aí eu vi a FEBEM ser desinstalada, ainda bem aquela política de semi-manicômio acabou, e aí a gente fez uma luta muito grande desde lá para transformar aquele espaço em um espaço de vida. E, quando a gente ia construir alguma coisa ali, antes de ele ser feito, antes de qualquer luta, muita gente aqui estava lá conosco, a gente pensou na Escola Federal Técnica, que nem tinha esse nome também. Ali foi, inicialmente, levantado os pilares para a gente fazer um polo de educação técnica. Então, lá em 2013, 2014, Glênio, Adriano, Alexandre, Stefânio, André, Zezinho, Wander, Belinha, acho que eu vou citar todo mundo que está aqui. Estávamos lá naquela luta para o IEF chegar. E aí todo mundo conhece a história política do Brasil recente, houve o golpe, houve um desinvestimento, uma paralisação nos investimentos da educação como um todo. A gente teve uma lacuna de construções e de investimento na educação e, ainda bem, graças a Deus, estamos retomando com essa notícia boa desse tanto de construções. Então, nesse momento em que o governo Lula diz, vamos construir mil, vamos construir cem de imediato, oito em Minas Gerais, um em Belo Horizonte, se for um, não existe, sem demérito nenhum, nenhuma das oito regionais, não existe nenhuma regional, nem lutando e nem brigando por isso como nós estamos e nem com o mérito que nós temos. nós já falamos dos 320 mil que somos, dos 80 mil jovens, do número de indústrias instaladas ali, da mão de obra barata que nós somos, mas da poder de qualificação para chefiarmos qualquer daquelas indústrias com os nascidos e criados e formados no Barreiro, isso é urgente. Nós temos gente lá no Barreiro pronta e preparada porque estudou longe para chefiar toda aquela gama de indústrias, de empresas que nós temos lá. nós temos uma expansão de comércio e serviço muito grande no Barreiro. Nós temos outra característica que também é fonte de estudos técnicos, a maior reserva de mata atlântica e de águas da cidade. E aí, somando tudo isso, com 40% da arrecadação fiscal do município, o Barreiro não merece, ele exige que se vai existir qualquer instalação de Instituto Federal em Belo Horizonte, que ele tenha que ser no Barreiro. Isso passa a ser, desculpe a expressão, mas passa a ser uma exigência nossa. Nós fomos negligenciados com esse tamanho, com essa história de regional, com várias outras conquistas que a cidade conseguiu e nós não. E aí, hoje, o IEF é uma questão de honra para nós, moradores do Barreiro, que ele venha para cá. Para finalizar, eu participo de um grupo de teatro no Barreiro que se chama Novas Raízes e, em 2017, fizemos uma peça que se chama História do Barreiro em Cordel, em parceria com o Parangolé, e essa peça, ela cita vários trechos da história do Barreiro, desde a ocupação inicial com os índios cataguases, passando por todas as transformações, uma das mais marcantes é a transformação industrial na década de 50, das greves do movimento sindical e a construção da história lutadora que o Barreiro tem. E o final desse trecho, que é como eu me disperso dessa fala, agradecendo a paciência de vocês, essa peça diz assim, que, depois de muitas lutas, para que tanto progresso se não vamos usufruir? Se não cuidarmos do Barreiro, deixaremos desistir. E, no final, a gente encerra com um verso que todos conhecem, que é de um escritor famoso nosso. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Não tem receita, só jeito, organizar, lutar, no peito, para o nosso amanhã melhorar. É assim que eu me despeço, é assim que eu me dirijo a vocês, para dizer que o Barreiro vai lutar até os 97 do segundo tempo, para que o IEF seja instalado primeiro no Barreiro, depois no resto da cidade. Viva o Barreiro, viva a história de luta do nosso povo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Vou passar imediatamente a palavra para a Marina Coutinho, Administradora e Produtora Executiva. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu, como moradora do Barreiro, há 52 anos, defendo o IEF para chegar ao nosso polo. Meu pai, falecido, há três anos atrás, ele foi batalhador da associação, onde ele levou até asfalto, junto, claro, com todo o poder público que tem que ter, mas isso são histórias antigas. Então, como moradora, como administradora de formação, produtora executiva, a minha empresa, há 24 anos, e eu defendo o Instituto para melhoria para os jovens e adultos, no sentido do que o jovem precisa saber que ele está saindo do ensino fundamental e ele ir para... O que eu vou fazer agora? Então, temos um projeto, eu e meu esposo, que chama Projeto Amigos Projetando Sonhos. Então, é o sonho de vários adultos, vários jovens para ter. Então, eu acho que fica toda essa movimentação de todos, cada um tem um pensamento no sentido de trazer o filho, o pai, o filho do... Como que é o pai? O pai da história. Então, eu quero ser a mãe do Instituto, trazendo essa possibilidade, e eu tenho o prazer de estar com vocês e esplanar com vocês, escutar tão bem tudo o que o Fernando falou, conheço o Fernando há muito tempo. Realmente, o Barreiro, ele é uma cidade, mas nós temos também ter o espaço para o jovem focado no Barreiro. Então, obrigada. Vou deixar até o meu momento de mais tempo para o meu amigo Glênio, que também me convidou, para para essa esplanar, essa fala também do Instituto. Viva o Barreiro, como o Fernando fala, e o vereador Bruno também fala. Viva o Barreiro. Obrigado, Marina. Eu vou passar a palavra aqui imediatamente para o nosso camarada aqui, o Vinícius Vernades Monteiro, estudante da UFMG e conselheiro do Conselho Municipal da Juventude. Bom dia a todos. Prazer. Como já foi apresentado agora, eu sou o Vinícius, conselheiro Municipal da Juventude pela Regional Barreiro. Eu sou estudante de direito na UFMG e eu quero agradecer a todos aqui, todos os parlamentares presentes, a Bia, ao Bruno, à Bela, os que tiveram online também, os deputados federais. É muito importante tê-los conosco nessa luta, saber que o Barreiro tem um time tão incrível do nosso lado. Quero agradecer também a todos os presentes aqui, da população, do povo barreirense, que é um povo de tanta luta, um povo guerreiro, um povo aguerrido, e um povo que sempre teve história nessa luta sobre educação. Eu quero iniciar falando uma frase de um cientista político e sociólogo, que é Max Weber. Ele dizia que política é você ter a ação de perfurar uma dura tábua de madeira, porque, para isso, você precisa, simultaneamente, de precisão e paixão. E eu não consigo achar a frase melhor aqui para definir a precisão com que a gente se juntou e a paixão com que o povo barreirense está aqui, todas as pessoas unidas, em nome da educação, em nome do bem da juventude. Quero também agradecer que estamos todos unidos, independentemente de ideologia, a ideia é o bem do povo, porque a necessidade é maior que qualquer ideologia. Eu também ouvi um tempo atrás alguns burburinhos que o Instituto Federal iria para o Buritis, mesmo depois de ser decidido, entre aspas, que estava no barreiro, com um consenso popular, e eu acho que não tem muito cabimento ele ir para o Buritis, porque o Buritis pode ter todas as condições físicas necessárias para receber o Instituto Federal, mas ele não tem as condições sociais necessárias, porque ele não tem uma juventude operária, claro que tem as pessoas com necessidades, mas não no nível da Regional Barreiro, ele não tem uma classe trabalhadora desde 1855, que é a primeira regional de Belo Horizonte, antes de chamar de uma regional, foi o Barreiro, 1855, Belo Horizonte é de 1897. então a gente tem um índice salarial muito maior no Buritis do que na nossa regional Barreiro, a gente pode olhar no próprio site da Prefeitura, está lá a média salarial, é um pouquinho atrasado, porque lá o Barreiro ainda não estava com o maior regional de Belo Horizonte, hoje ele já é, com mais ou menos 320 mil habitantes, e em falar de salário, agora na questão financeira, o Barreiro contribui com 40% do valor adicionado fiscal de Belo Horizonte, mas só 9% retorna para a gente, cadê o resto? Cadê a valorização do nosso povo barreirense? Com mais gente, a maior, e que mais contribui, a gente precisa disso. Então, eu quero citar uma frase aqui, uma citação, na verdade, do presidente Lula, quando ele, semana passada, ou retrasada, não me lembro ao certo, fez a abertura, a inauguração da Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro. Ele falou que aquilo lá foi um gol de bicicleta, porque o gol de bicicleta é o mais lindo que existe, ele foi criado por Leônidas da Silva em 1932, depois foi refeito por ele em 1938, na Copa do Mundo da França, e o Instituto Federal, para a gente, também é o gol de bicicleta, porque foi um brasileiro que fez o primeiro gol de bicicleta, é considerado hoje o gol mais bonito do mundo, e o Instituto Federal no Barreiro vai ser a coisa mais bonita do mundo, para o nosso mundo, da Regional Barreiro. Falando aqui agora, também completando a frase do companheiro Bruno, eu sou da UFMG, eu acordo 4h15 da manhã para conseguir chegar aqui, eu acordo para pegar o ônibus, para ir para a estação, depois da estação, o Barreiro pega o 33 para vir para cá. É muito sofrido, eu vou te falar que os nossos jovens, que têm essa mesma batalha que eu de acordar de madrugada para conseguir ir à escola e trabalhar, ou também trabalhar à tarde, sei como é em uma formação empírica essa questão, e eu posso garantir que os nossos jovens ficam muito cansados, que os nossos jovens têm uma saúde deteriorada, têm uma educação deteriorada, porque quem estuda cansado, quem trabalha cansado, não consegue ser produtivo em nenhuma dessas áreas. E a gente precisa de um instituto que vai dar formação profissional e formação estudantil, porque os nossos jovens têm muita capacidade. Eu quero terminar agora também agradecendo com o meu companheiro Glenn, que me deu, há um tempinho atrás, um presente, que era uma carteirinha com as frases do ex-ministro britânico, o ex-primeiro-ministro Churchill. E ele fala, naquela carteirinha, uma ostação real dele, que ele fala, não tenho mais nada a oferecer além do meu sangue, do meu trabalho, das minhas lágrimas e do meu suor. Então, eu parafrasei o Churchill dizendo que aqui eu entrei de cabeça, eu vou mergulhar nessa luta do IEF no Barreiro, porque eu sou um jovem que sei a necessidade disso, que vivo essa realidade lá no Conselho Municipal da Juventude, e eu posso garantir para vocês que eu vou dar o meu sangue, eu vou chorar se eu precisar, eu vou brigar, e vocês podem contar sempre comigo. Muito obrigado, viu? Muito bem. Passar a palavra agora para o Glênio Martins, técnico agrícola do Movimento pelo Instituto Federal do Barreiro. Bom dia, pessoal. Complementar aqui os nossos colegas da comunidade nessa situação tão maravilhosa que o Vinícius fez. Quando eu estava em Londres, de férias, eu achei essa carteirinha lá no Museu do Church, e imediatamente me veio a cabeça o Vinícius, esse jovem que se doa por inteiro às lutas, às boas lutas. cumprimentar, não poderia deixar de parabenizar o deputado Betão, autor do requerimento, por trazer essa audiência, deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão, presidente da sessão, muito bom vê-los, deputada Bela estava aqui, deputado Selim, demais, vereador Bruno Pedralva, uma pessoa que eu tenho uma relação de admiração, carinho e respeito, vereador Juliano estava aqui, tem tantos outros. gente, bom, eu primeiro, eu tenho que falar que eu sou aluno do Instituto Federal, eu sou mestre em extensão rural pela Universidade de Viçosa, passei pela UFMG, mas também pelo Instituto Federal do Rio Pomba, eu e minha amiga Vanessa Galdereto saíam de Belo Horizonte, quando a gente trabalhava na EMATES, sexta-feira à noite, estudava o sábado e domingo em Rio Pomba e voltávamos para Belo Horizonte, uma instituição brilhante que eu tenho muito respeito. mas agora eu vou me ater assim, nós temos o anúncio do presidente Lula, muito bom a quebra de um ciclo, de um período de silêncio com respeito à educação pública, onde, aliás, a gente vê ataques frequentes à Universidade Federal, vindo de setores do próprio governo, e a gente tem o retorno dessa pauta. A gente tem essa pauta, Sapão, há mais de dez anos que a gente organiza no Barreira esse movimento para o Instituto Federal vindo. Então, o que eu queria dizer primeiro para vocês aqui da reitoria, já complementando isso também. O ciclo das políticas públicas é um objeto da ciência, que acompanha de o quê? A primeira coisa é a identificação do problema. Nós, como gestores públicos, eu já fui gestor, como ex-gestor público. A primeira coisa que a gente tem que ver é isso, André. Se você tem uma política pública, ela não serve, você não vai definir onde é o Instituto, porque a prefeitura está te dando um prédio no Buritiz, não. É reduzir demais a pauta. É educação. Se a gente reduz ela a prédio, aí, meu irmão, aí nós do Barreiro, que já somos carentes de equipamentos públicos, nós vamos ficar no final da fila para sempre, porque pouco se investiu no Barreiro nos últimos anos. Então, o Buritiz tem um prédio bonito. É isso? A discussão vai se resumir a isso? Isso foge da diretriz nacional do MEC, da diretriz da educação superior, inclusive fere a própria lei, 11.892, que cria os institutos federais, aí arrebenta com tudo. Não pode haver esse reducionismo da pauta. É a primeira coisa. Dois, se a prefeitura vai ceder um terreno para a União, eu, como Belo Horizonte, isso é patrimônio nosso. Tem avaliação desse terreno? Quanto que esse terreno vale? Entendeu? Outra coisa, porque convênio público, e aqui falam o ex-gestor que assinou vários convênios ao longo da sua vida, você tem contrapartidas. Sabe, Betão? As boas práticas da administração pública impõem a gente contrapartida. Como é que você dá uma contrapartida maior do que o investimento federal? Eu não sei quanto vale um imóvel. Eu não sei, Lúcio. A gente precisa entender essas coisas. Então, assim, eu acho que essa tese de ir para o Buritis, no primeiro momento, pode ter sido até algo adequado. Ah, que bom, vai vir o instituto, eu te dou um prédio, está resolvido. Mas não é assim que as coisas resolvem. O amigo André Xavier tem falado diversas vezes, nós precisamos, deputado Beatriz e deputado Betão, cobrar, do nosso ministro Camilo Santana, do MEC, que essa decisão seja feita com consulta popular, que as pessoas possam participar. Com comissão, envolvendo o MEC, envolvendo os funcionais tão valorosos que eu respeito tanto o instituto, envolvendo essa casa, envolvendo a Câmara Municipal. Eu acho que não dá para definir uma política pública tão importante sem participação popular e reduzir na pauta a doação de um prédio público. Por quê, gente? Nós, no Barreiro, não precisamos falar. Belo Horizonte já sofre com um dos principais transportes, talvez o pior transporte público do país. Isso não é novidade para ninguém, é o testemunho do Vinícius. Hoje, para chegarmos aqui, na Assembleia, que é na região mais central de Belo Horizonte, tivemos que sair de casa com uma hora e vinte de antecedência e ainda chegamos apertados aqui. É dificuldade ainda de parar o carro. Agora, imagina os estudantes do Barreiro, o Sapão, tendo que sair todo dia, de manhã. Não, aí você vai e coloca o Instituto no Buritis, porque tem um prédio, mas nós estamos discutindo educação para pessoas. Aí o prédio está lá e as pessoas têm que se deslocar todos os dias para ir e voltar, botar essa meninada nossa do Barreiro, Belinha, para comer comida de R$ 80,00 o quilo no Buritis. Ah, gente, aí não dá, não dá. A outra coisa é o seguinte, o transporte público de Belo Horizonte do jeito que está hoje inviabiliza, inviabiliza total. E a outra é que, para nós do Barreiro, a ida do Instituto Federal não é somente abrir sala para ter professor e ter estudante, não, sabe? Nós acreditamos que a presença de vocês do Instituto vai contribuir para que o Barreiro tenha um ecossistema entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Sabe, Paulo? Nós temos no Barreiro mais de 400 indústrias, nós temos mais de 5 mil empresas. Gente, o Barreiro é uma potência por si só, com a tradição metalúrgica, com a tradição forte de organização social e popular, que eu tenho certeza que indo para lá, viu aqui os nossos pré-reitores, vocês vão ser muito bem recebidos, vocês vão ser muito bem recebidos, vocês vão ter orgulho do Instituto Federal ter ido para o Barreiro. E, por fim, gente, queria parabenizar, saudar todo mundo aqui do movimento, saudar também o pessoal do Ponte Barreiro, minha filha de 14 anos, a Lara, ela é aluna do Ponte Barreiro, é uma instituição que eu respeito, queria cumprimentar aqui ao vivo toda a direção, da Shirley, o Edmar, todos os funcionários do Ponte, dizer que a nossa luta também é por fortalecer o Ponte, agora nós não podemos ter ilusão. E uma coisa é o seguinte, nós temos um movimento unificado, nós construímos entre nós uma relação de fidúcia, uma relação de respeito, onde nós temos gente de vários partidos. Nós entendemos que pode haver outros imóveis, sim, mas o Ponte Barreiro está pronto para as aulas começarem. Então, nós vamos aqui nos perder arrumando outros imóveis que você vai ter que derrubar, ter que a União, licitar a obra para ficar pronto daqui três, quatro anos, nós pisamos no freio, gente. Nós precisamos começar as aulas, se Deus quiser, ainda no início do ano que vem, as inscrições, a matrícula esse ano, onde nós podemos funcionar conjuntamente com outro espaço até que seja viabilizado um novo. Então, a princípio é isso, queria agradecer a todos, dizer que dia 18 nós temos audiência pública também da Câmara Municipal de Belo Horizonte, lá no Ponte Barreiro, às 18h30, estão todos e todos convidados. Vamos à luta, Barreiro, nenhum passo atrás. Obrigado, Glênio. Passar a palavra agora para o Elton Bessa, representante também do Movimento Instituto Federal do Barreiro, mais conhecido como Sapão. Bom dia a todos. Quero parabenizar primeiro o deputado Betão pela iniciativa, viu, Betão? Muito bacana. naquele dia você viu falando, eu fico muito triste de não ter um representante do Barreiro aqui nessa casa, um Barreiro com 300 mil habitantes, não tem um deputado estadual, mas a gente tem sorte de ter umas pessoas que têm acessibilidade e estão abraçando o Barreiro, não só com você, como o deputado dessa casa, que está agora como secretário de governo, Gustavo Aladares, que abraçou o Barreiro. Então, a gente tem que falar o que é bom, o que é verdade. Quero cumprimentar também todos os amigos dessa mesa aqui, na pessoa do Vinícius lá, que falou muito bem, é um jovem aí que tem um futuro brilhante no dia a dia e nada mais justo que falar pelos jovens. Esse movimento, igual o Clênio colocou aqui, foi muito bem colocado, porque nós temos gente de todos os lados, gente do PSDB, gente do União Brasil, eu que sou de Solidariedade, e outros do PT, e outros. Então, a gente fez um momento histórico no Barreiro. O que é um momento histórico? Juntar todas as lideranças em prol de um objetivo só. E qual é esse objetivo? Aí eu falo para o governo federal. Justiça, com o Barreiro. Justiça. Justiça. Nós estamos exigindo, igual o próprio professor Fernando colocou ali, temos que exigir mesmo. Olha o que foi colocado aqui, todo mundo ouviu aqui. Nós temos a cidade do lado da casa da gente, que é a Ibiriter, igual o próprio vereador Juliano falou aqui, que tem um instituto federal, eles têm menos de 180 mil habitantes lá, acho que é 180 mil, entendeu? Mas nós que estamos em uma cidade, somos, nós mandamos para Belo Horizonte hoje, 40% da renda per capita de Belo Horizonte hoje vai para a prefeitura de Belo Horizonte, o faturamento da prefeitura de Belo Horizonte. E aí a gente conversando com várias pessoas, e aí eu próprio conversando com o meu amigo ali, Paulo Lamar, que hoje é secretário institucional da prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito está sensibilizado, sim. Eu tenho certeza que o prefeito vai abraçar essa causa como o próprio Paulo Lamar colocou aqui, que está à disposição um ponte para começar agora, se o Instituto Federal quiser ir para lá. Eu acho que o barreiro merece, gente. Quando você pega, igual o próprio Vinícius colocou, dificuldade de um aluno chegar para estudar, a dificuldade é muito grande. Imagina um aluno saindo lá do bairro Independência onde eu moro para estudar lá no Buritis, se for o caso. O cara tem que pegar quase três ônibus para chegar lá, sem contar a hora que ele vai chegar, a hora que ele vai voltar para casa. E a gente fez um levantamento, será que lá seria um local ideal? Quem sabe para o segundo momento, porque o primeiro momento nós queremos para o barreiro. Acho que o barreiro merece. O barreiro tem. Barreiro hoje, várias escolas estaduais formam o profissional e muitas vezes não tem para onde ele ir, porque não tem dinheiro. Hoje, no barreiro, acho que o barreiro hoje, muita gente não sabe, mas é o lugar onde tem maiores números de empreendedores no barreiro hoje. onde tem o maior número de catireiros, onde tem o maior número de comerciantes, donos de bar, pizzaria e tudo mais. Será que esses donos de bares, donos de pizzarias ou aquele ambulante ou o quanto mais, será que ele teve o momento de escolher aquilo ali? Será que ele poderia ser um grande empresário porque não teve uma formação digna, um local digno para estudar? Porque não tem opção. Muitas vezes, o menino forma, ele casa, ele não vai poder mais estudar, ele tem que se virar. Ele tem que se virar. Eu vou empreender. Hoje, o melhor caminho, hoje, principalmente, para nós, que é da periferia, e todo mundo fala, é empreender, mas porque, às vezes, não tem oportunidade de fazer um curso técnico, estudar como deveria. Então, é questão de justiça. É questão de justiça, esse Instituto Federal ir para o barreiro. Nós precisamos, nós precisamos. Também queria aproveitar e parabenizar também o deputado federal, o Reginaldo Lopes. O barreiro também não tem deputado federal. E o Reginaldo Lopes também abraçou a questão do Instituto Federal no barreiro. É muito bacana isso, ver isso. Tem que reconhecer as coisas, tem que valorizar. A gente tem que dar honra a quem merece honra. E a gente tem que falar. Nós, do barreiro, nos sentimos abandonados, tem hora. Porque nós não temos representatividade que deveria ter pelo tamanho e pela dimensão do barreiro. Ainda bem que temos várias pessoas que têm essa mesma visão. Uma cidade, 54 bairros, 25 vilas, ou até mais. Porque o CENSA, ele coloca essa especificação, mas todo dia surge um outro espaço no barreiro. O que aconteceu com o barreiro? O barreiro era um lugar dentro de Belo Horizonte que tinha espaço para crescer. E ele cresceu. Hoje, nós estamos discutindo na Comissão do Transporte, que eu sou também da Comissão do Transporte, e eu já falei isso em vários momentos, tem que se fazer justiça com o barreiro. Tem que se discutir novas linhas de ônibus para o barreiro, até para adequar. Porque o barreiro cresceu, gente. O número de habitantes do barreiro cresceu. Não atende, não comporta. O metrô, todo mundo falou aqui, metrô do barreiro. Gente, o metrô do barreiro, eu não esqueço. Eu falo todo dia isso, eu falo com meus amigos do PT aí, porque quando o Lula era presidente, antes o Olívio Dutra, com um bigodão desse tamanho, desceu lá no barreiro, lá e falou, em 2000, não sei quanto, o metrô está pronto, estamos esperando até hoje. Então, é justiça. Eu acho que com a privatização que foi feita no próprio metrô, a gente está vendo algumas coisas que estão acontecendo aí, e eu tenho esperança, sim, que o metrô chegue no barreiro. Eu tenho esperança, porque nós não podemos desanimar, mas eu acho que a gente tem que continuar brigando, tem que continuar lutando. Eu estou vendo várias lideranças aqui do transporte, da saúde, Belinha está ali, que é uma guerreira, está sempre lutando para a saúde. Seu Zupério, nós estamos lá na Comissão do Transporte brigando, o Zezinho Lana ali, fazendo um trabalho lá de... no pé da orelha das pessoas, falando da importância do transporte público, mas para ter um espaço igual esse que a gente quer no barreiro, precisa dar qualidade para os nossos jovens. Nossos jovens precisam e merecem esse Instituto Federal no barreiro. Muito obrigado. Obrigado, Sapão. Nós vamos ouvir os representantes da reitoria agora. Vocês pediram 15 minutos? Os três vão... Tá. É os 15 minutos total para os três. Ok. Mas, antes de passar a palavra para os representantes da reitoria, estou registrando aqui a presença da deputada Ana Paula, e vou passar a palavra para ela. Gente, bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, que estão nos acompanhando através dos canais de comunicação da Assembleia. Quero cumprimentar todos e todas aqui da mesa na presença dos moradores e dos militantes, das pessoas que lutam por um barreiro melhor, que estão aqui representando o nosso barreiro. Hoje vão fazer uma saudação diferente, não é, Belinha? Para cumprimentar aqui vocês que estão nessa luta aí. A mesa sinta-se, então, cumprimentada na pessoa dos moradores do barreiro. E eu queria, gente, na verdade... Primeiro, a deputada Beatriz já fez aqui a gentileza de justificar o meu atraso. Eu estava hoje numa posse muito importante, que é a posse do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres, algo que foi conquistado com muita luta, com atuação muito intensa da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher desta Casa, a qual eu presido já por dois bienios. E está comemorando agora, deputada Beatriz, deputada Bela, quatro anos que o Conselho estava inoperante, numa situação de desmonte do Conselho Estadual, porque duas conselheiras se desligaram temporariamente para disputar as eleições municipais de 2020. Isso é o que marca, na verdade, a desestruturação desse Conselho. E Conselhos de Políticas Públicas, como todos aqui sabem, são instrumentos extremamente importantes para que o controle social possa acontecer, para que a fiscalização das políticas públicas possa acontecer e que, de fato, as políticas aconteçam para a nossa população, especialmente a que mais precisa. Então, Bela está falando aqui que vai chover, Sandro, porque é um dia emblemático, mas eu digo assim, mais do que chover, que possa ser um dia de sinais claros de uma política efetiva para as mulheres no Estado, que é um dos Estados que mais mata mulheres por feminicídio, cuja violência doméstica e familiar aumenta, a exploração sexual contra as meninas e adolescentes acontece também em grande escala, que a gente possa, na verdade, a partir dessa posse, trabalhar melhor essas políticas. Enfim, conexão direta com a perspectiva de a gente termos o Instituto Federal funcionando na região do Barreiro. Então, eu venho aqui somar mais uma voz ao coro que vocês já estão fazendo, nas diversas reuniões que estão organizando, nas reuniões que me antecederam até a última que aconteceu lá no Barreiro, que a gente esteve presente lá também, dialogando com o reitor do Instituto. Dizer para vocês que é extremamente importante a implementação do Instituto. A gente defende que ele seja na região do Barreiro, por tudo isso que já foi dito aqui, nas demais falas, dos representantes, do Sapão, que concluiu ali dizendo muito bem, há um déficit de atendimento à população do Barreiro. E eu acredito muito que a política de educação é a principal estratégia que nós temos para superar as desigualdades, as violências, oportunizar, de fato, a nossa juventude e dar para as nossas cidades, para o nosso estado e para o nosso país verdadeiras oportunidades. O ensino técnico é muito importante, a ciência é fundamental e o Instituto, através daquela visita que foi feita no Barreiro na semana retrasada e de tudo aquilo que foi dito lá e hoje aqui na audiência, acho que isso fica mais do que consolidado a importância da instalação desse espaço na região do Barreiro. Então, eu queria aqui reafirmar o meu compromisso, como disse ao reitor na reunião passada, do espaço onde eu ocupo aqui na Assembleia Legislativa como deputada estadual e na nossa militância por uma educação de qualidade para todos e para todas, nós estamos aqui fazendo todos os esforços necessários para que o Instituto que vem para Belo Horizonte que ele possa se instalar nessa região que é uma das regiões mais importantes que a gente tem na cidade. Então, eu reafirmar, deputado Betão, deputada Bia, deputada Bela, o nosso compromisso aqui e a nossa luta para que o Centro, o Instituto Federal possa ser instalado em Belo Horizonte, mas especialmente na região do Barreiro. Muito obrigada. Obrigada, deputada Ana Paula. Nós vamos chamar agora o reitor substituto do Instituto Federal de Minas Gerais, o José Roberto de Paula. Na verdade, nós vamos ter os três representantes aqui, usando de um tempo maior, para poder falar sobre o assunto e o que a reitoria está pensando. Então, José Roberto, faz favor. Pessoal, muito bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui participando dessa reunião na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e discutindo possibilidades para o futuro dos jovens de Belo Horizonte. Mas, antes da minha fala propriamente dita, nós vamos passar, deputado Betão, um vídeo institucional aqui e depois a gente dá sequência nas nossas considerações. de Belo Horizonte. Obrigado. 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 Esse vídeo vai ser passado, é importante o pessoal conhecer o que é o BFMG. Criar oportunidades, formar profissionais cidadãos, transformar vidas. É para vencer esses desafios que o Instituto Federal de Minas Gerais trabalha, ofertando ensino de qualidade e promovendo ações de pesquisa e extensão que estejam em sintonia com os anseios das comunidades onde atua. Com a reitoria em Belo Horizonte e campi em 18 cidades, o IFMG está há mais de 10 anos em constante crescimento, levando gratuitamente educação técnica e profissionalizante a várias regiões do Estado. É uma história construída com orgulho. Iniciada em dezembro de 2008, quando, por meio da lei de criação dos institutos federais, foram integrados os antigos Cefetes das cidades de Bambuí e Ouro Preto, com a então Escola Agrotécnica de São João Evangelista e as UNEDs de Congonhas e Formiga. Desde então, a expansão do IFMG tem levado cursos de diferentes níveis e modalidades as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, Central, Centro-Oeste e Leste de Minas. Na região metropolitana, o campus Betim tem forte atuação nas áreas de automação, mecânica e química. Em Ibirité, o mais novo campus do IFMG oferta cursos nas áreas de energia renovável, automação industrial e mecatrônica. No campus Ribeirão das Neves, a formação é voltada para administração, computação e eletroeletrônica. Os cursos do campus Sabará abrangem as áreas de administração, computação e automação. E em Santa Luzia, os cursos são nas áreas de edificações, arquitetura, design e segurança do trabalho. Na região central de Minas, onde estão as cidades históricas, o campus Ouro Preto oferta formação em áreas como mineração, metalurgia, administração, gastronomia, conservação e restauro. Em Congonhas, os cursos envolvem mecânica, produção, mineração e letras. No campus Ouro Branco, os eixos de formação envolvem metalurgia, computação, administração e pedagogia. Em Itabirito, as áreas de oferta são elétrica e automação. No campus Conselheiro Lafayette, os cursos são de eletrotécnica e mecânica. E em Ponte Nova, há oportunidades nas áreas de administração e computação. Na região centro-oeste de Minas, o campus Bambuí é referência em ciências agrárias e também oferta cursos nas áreas de computação, administração e física. Em Formiga, o IFMG tem cursos nas áreas de elétrica, administração, computação e matemática. Já no campus Piuí, a formação é voltada para edificações. Enquanto no campus Arcos, a vocação é mecânica. O IFMG está ainda na região leste de Minas. Com tradição na agropecuária, o campus São João Evangelista oferta capacitações nas áreas de agrárias, computação, administração, matemática e biologia. Já em Governador Valadares, as opções são em meio ambiente, edificações e segurança do trabalho. No campus Ipatinga, a oferta é de cursos em elétrica e eletrotécnica. E não para por aí. Além dos 18 campos, o Polo de Inovação em Formiga, instalado em parceria com o Imbrap, trabalha com tecnologias para projetos de mobilidade e sistemas inteligentes. É a união de toda essa estrutura, aliada a ações que articulam ensino, pesquisa e extensão, que promove o aprendizado e desafia estudantes a produzir conhecimento e propor soluções para problemas regionais. Para isso, o IFMG conta com professores qualificados e técnicos administrativos comprometidos com a formação humana e cidadã. Uma equipe que se dedica a criar oportunidades de capacitação nas modalidades presencial e à distância a quem mais precisa, com oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio ou com comitantes. Cursos técnicos subsequentes, graduação nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnologia, pós-graduação e cursos de formação inicial e continuada. Quem estuda no IFMG ainda conta com a política de assistência estudantil, que oferece bolsas para alunos que precisam de apoio, além de alimentação e moradia. Sem falar nos programas de intercâmbio com instituições da Argentina, Chile, Canadá, Espanha e Portugal, além de parcerias de cooperação internacional. O acesso a todo esse universo de oportunidades é feito por meio de processos seletivos que ocorrem duas vezes ao ano. Então, vem ser federal com o IFMG. Aqui tem educação profissional e tecnológica conectada com o mundo do trabalho e comprometida com a formação cidadã. Estão dando sequência aqui na nossa fala, pessoal. Eu gostaria de cumprimentar aqui a nossa presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz, o deputado Betão, deputada Bela presente também, deputada Ana Paula, Bruno Vereador, e cumprimento os demais vereadores presentes, os demais membros da mesa aqui, e dizer que a nossa intenção aqui é apresentar a rede federal e apresentar o IFMG para os presentes aqui, para a comunidade de Belo Horizonte. Porque, nas nossas visitas a algumas unidades, a gente percebe, o pessoal às vezes não entende bem o que é o Instituto Federal, o que é o Instituto Federal, principalmente o de Minas Gerais. E já gostaria aqui de justificar a ausência do nosso reitor, que é o professor Rafael Bastos, que se encontra em Rio Branco, em... Como é que é? Você não pode falar da foto. Em Rio Branco, no Acre, ele está participando lá da reunião do CONIF, que é o conselho que congrega lá todos os reitores dos 38 institutos federais, diretores dos dois CFETs que tem no Brasil e também do Colégio Pedro II. e dizer da importância, da alegria que a gente está aqui. Gostaria de cumprimentar também o pessoal aqui do Barreiro, presente aqui. Estou encantado com essa mobilização, com esse engajamento, com essa defesa do Instituto Federal para o Barreiro. Isso é importante demais, demais, querer ter um Instituto Federal na cidade, como Belo Horizonte, de uma cidade muito grande, quer dizer, ter em uma região. Como o deputado federal Rogério Corrêa disse, Belo Horizonte merece cada regional e o Instituto Federal. Tem população para isso, tem cliente para isso. O nosso sonho é que cada município do Brasil tivesse o Instituto Federal. O deputado Reginaldo Lopes sempre diz que, se a rede federal fosse considerada um país, nós estaríamos entre os 10 melhores sistemas de ensino do mundo. Então, eu sou cria da rede federal. Eu tive o privilégio, sou natural de Barbacena, tenho lá uma instituição centenária que hoje faz parte do IEF Sudeste de Minas. Eu tive a oportunidade de, há 20 minutos, caminhando da minha casa, fazer um curso técnico integrado na época. Mas, quando eu fui para fazer a Universidade Federal, eu tive que deslocar 200 quilômetros. Então, Fernando, quando você fala aí, o Instituto Federal, ele, nós ofertamos, gente, desde a educação de jovens e adultos, desde os cursos técnicos integrados até a pós-graduação, numa mesma unidade. Então, onde será instalado isso, os estudantes terão essa possibilidade. Então, é realmente uma rede fantástica. E que bom que estamos com algumas possibilidades aqui na cidade de Belo Horizonte. mas engajamento do Guadalba Barreira, a gente não viu em lugar nenhum, nas outras cidades que a gente visitou. É bom deixar isso muito claro. Porque o professor Mário, que ele vai apresentar daqui a pouco, o Mário, nosso proreitor de ensino e de assuntos estudantis, e o Wilson, nosso administrador e diretor do desenvolvimento institucional do EFMG, eles vão apresentar com mais propriedade o que é essa rede federal e o que é um instituto federal e o que está acontecendo com essa expansão. Porque, como já foi veiculado aqui, o presidente Lula anunciou aí que a gente vai chegar em mil, em mil unidades. E Minas Gerais foi privilegiado, já é um Estado privilegiado, com mais universidades federais, com mais institutos federais. Minas Gerais tem cinco institutos federais, o maior é o nosso, que está localizado aqui com a reitoria, está na capital. E dos oito institutos federais indicados para o Estado de Minas Gerais, cinco estão no território do EFMG, que é Bom Despacho, Sete Lagoas, João Molevade, Caratinga e Belo Horizonte. Que bom. E Belo Horizonte, gente, está entre acho que cinco capitais que ainda não tem, capitais de estados brasileiros, que ainda não tem Instituto Federal. Então, quer dizer, um privilégio, que bom se tiver, quando o Paulo fala, nós temos muito Paulo na marca, dessa possibilidade, existe isso mesmo. Talvez instalaremos um primeiro, pode funcionar talvez multicamper e ter mais de mais de uma unidade aqui em Belo Horizonte, que merece, tem espaço para isso, tem população para isso. Mas, de toda forma, nós estamos apertados. O Ministério da Educação, a nossa secretaria lá em Brasília, que é a CETEC, nos deu um prazo que é 30 de maio. Nós estamos aqui com a nossa proreitora também de Administração e Planejamento, a Isabela também, que é da equipe lá da DDI, Diretoria Desenvolvissional, que nós temos que trabalhar muito rapidamente, as tratativas vão ter que se intensificar agora para frente, no sentido, nós temos até um prazo de 30 de maio aí, deputado Betão, que a gente precisa de apresentar um plano de implantação dessas novas unidades, nós precisamos de uma carta compromisso da Prefeitura Municipal, até que cheguemos a preencher um formulário de solicitação, de autorização para essas novas unidades. Então, o professor Rafael, da semana que vem, ele vai estar aqui, já está fazendo contato com essas prefeituras, com certeza, essas lideranças aí das localizações que estão pleiteando o Instituto Federal também participarão dessas tratativas no sentido de a gente estar chegando à conclusão de onde será instalado, de tudo o que precisa. E é muito importante, nós já estivemos lá no Ponte Barreiro na semana passada, estivemos lá na segunda-feira passada, realmente uma estrutura fantástica, num trabalho maravilhoso que se faz lá. É uma possibilidade sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, mas temos outras possibilidades também, e precisamos conversar, de fato, no sentido de definir logo. Agora nós estamos na reta final de definição dessas questões. E sai na frente, gente, que uma escola, ela é composta de... Porque o recurso que está sendo posto pelo governo federal é pequeno. Ele é um recurso que ele é pequeno. Se a gente ganhar, por exemplo, se a prefeitura doar só o terreno para a gente, o recurso que está sendo colocado não é suficiente para a gente ter as instalações necessárias que as outras unidades que o FMG já possui, tem. Então, nós precisamos de... O ideal é que já tenhamos lá salas de aula, locais para pessoal da área administrativa, laboratórios, auditório, refeitório, parque esportivo, biblioteca, área de vivência. Então, isso é muito importante. Quem é o... Aluno, exatamente. E, principalmente, qual é a clientela dos institutos federais? Principalmente alunos mais carentes, alunos em vulnerabilidade. Então, isso tudo vai ser observado. Com certeza. Está bom? E, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que esse pleito do barreiro aí, essa mobilização do CESA, esse engajamento aí, ele está sendo fundamental para a nossa decisão. Você pode ter certeza disso. Então, nós estamos na reta final. E eu, de pronto, aqui já vou passar até em função do tempo para a nossa equipe aqui para fazer a apresentação e continuar a apresentação. A gente vai estar à disposição aqui do que precisar necessário para possíveis esclarecimentos. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a deputada Beatriz, em nome de quem cumprimento toda a mesa, cumprimento a Assembleia, cumprimento, porque não, o povo mineiro, aqui representada. Cumprimentar também a comunidade do barreiro. É motivo de muita alegria para a gente ver um cartaz daquele, Instituto Federal no barreiro já. Os institutos federais, a gente vem conversando aqui, apesar de estarem em muitas localidades no Brasil, a gente ainda tem esse desafio da consolidação da marca. O nosso colega aqui falava do Cefete. O Cefete é um grande parceiro nosso, corre-mão, faz parte da rede. Mas os institutos federais, por serem instituições relativamente novas, os institutos federais têm cerca de 15 anos, ainda estamos em busca dessa consolidação da imagem. E um movimento como esse nos enche de orgulho, uma grande oportunidade de divulgar o nome do Instituto Federal, porque o que a gente quer é que esse nome chegue a todas as localidades, porque ali existem muitas oportunidades. Então, quero cumprimentar pelo movimento, muito legítimo, e é um movimento que faz muito bem ao Instituto Federal, ao IFMG, mas aos institutos federais de um modo geral. Pelo menos no IFMG, nós nunca vimos uma mobilização desse tipo. Parabéns para vocês. Aproveitar para dizer também que o nosso reitor Rafael, toda a equipe da reitoria está sempre aberta ao diálogo, independente de ser um momento de implantação de campos ou não. Nós temos muito interesse nas demandas da sociedade, porque é ela que nós servimos. Nós somos servidoras e servidores públicos, e é para servir a sociedade que nós trabalhamos. Se vocês puderem colocar, por favor, aquela apresentação, o PDF? Isso. Bom, então vou falar aqui, gente, rapidamente, apresentar um pouquinho o que é a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. O IFMG é um dos institutos federais. Hoje, no Brasil, eu não sei se está dando para enxergar lá os pontinhos, aqueles pontinhos, onde cada pontinho ali tem uma unidade da rede. Hoje, são 656 unidades da rede no país. A meta é chegar a mil unidades, já foi divulgado aí pelo governo Lula. Temos mais de um milhão e meio de alunos na rede. São mais de 11 mil cursos. São 38 institutos federais. O nosso reitor, Rafael, está lá reunido com os reitores de todos esses institutos, lá no Acre. O Acre também tem instituto federal. São dois Cefetes. O Cefete faz parte da rede, além do Colégio Pedro II e das escolas técnicas vinculadas às universidades, e além da Universidade Tecnológica, lá do Paraná. Então, é uma rede que está capilarizada no Brasil todo. Por isso que temos lá um slogan, que o Instituto Federal é a cara do Brasil. Mas o Brasil é muito grande. Então, apesar de estarem em tantas localidades, precisamos estar em muitas mais. O Brasil realmente é um país continental. No IFMG, eu vou passar aqui rapidamente, porque vocês já viram o vídeo institucional. Vocês já viram que temos hoje unidades em 18 cidades, além de um polo de inovação, que fica lá na cidade de Formiga, e a unidade administrativa na reitoria, que hoje está no Buritis. Ali está o mapa de Minas. Essa é a região de atuação do IFMG. Reforçando aqui, Minas Gerais tem cinco institutos federais, além do Cefete. Então, a rede está bastante difundida no estado de Minas Gerais. Hoje, o IFMG. Vamos falar agora do IFMG em números. Hoje, nós temos esses dados aqui, são dados da plataforma Nilo Peçanha. São dados da versão de 2023. Eu convido a todas e a todos a visitar a plataforma Nilo Peçanha. É um painel, um dashboard de divulgação da rede federal. Ali vocês vão ter todas as informações, tem muita transparência no que a gente faz Brasil afora. Então, hoje, esse número é maior que esse. Provavelmente, final de abril, início de maio, a gente tem o lançamento da edição 2024 da Nilo Peçanha. Esses números serão atualizados. Esses são os números oficiais mais atuais que a gente tem no momento. O IFMG hoje tem quase 32 mil matrículas. Isso é distribuído entre cursos técnicos, de graduação, pós-graduação, e cursos FIC, cursos de qualificação profissional. Hoje, o IFMG está nessa última edição da Nilo Peçanha. Pela primeira vez, o IFMG tem um número maior de mulheres do que de homens. quase 53% de matrículas. É um dado muito importante, muito irrelevante. Temos aí um recorte. Isso tudo vocês encontram na Nilo Peçanha. É um portal muito relevante. Hoje, a maior parte das nossas matrículas estão lá naquela faixa etária de 15 a 24 anos. Isso aqui é o recorte por faixa etária do IFMG. O nosso maior público é o público dos cursos técnicos integrados. O curso técnico integrado é aquele que o estudante faz o ensino médio e faz um curso técnico ao mesmo tempo, que é diferente do concomitante. Essas nomenclaturas podem ser, talvez, um pouco... Não são tanto de senso comum. Temos dificuldade com isso, até na divulgação dos nossos processos seletivos, mas o integrado é aquele que faz o ensino médio e o ensino técnico dentro do Instituto Federal. O concomitante é aquele que fazemos em parceria com outras redes, estudo estadual, municipal. Então, ele faz a parte técnica com nós e faz a parte de formação geral com o Estado ou com o município. Temos aqui também um recorte por raça. Hoje, nós temos cerca de 37%, quase 38% de matriculados que se declaram pessoas pardas, cerca de 10% que se declaram pessoas pretas. Temos ali um quantitativo de 21% de não declarados, mas esse é o recorte por raça, isso tudo dados lá, Danilo Pessanho. Recorte por renda, veja lá que o nosso maior recorte são pessoas que têm renda familiar per capita entre zero e um e meio salário mínimo. Então, esse é o nosso público prioritário. Cada um daqueles saquinhos de dinheiro ali, o saquinho pequeno representa meio salário, o saquinho grande representa um salário. Então, nós temos cerca de 25% das nossas matrículas, cuja renda per capita está entre zero e meio salário mínimo. Então, esse é o nosso público. Esse é o público dos institutos federais, e é por isso que estamos nas regiões mais diversas do Brasil. É talvez a maior política pública dos últimos anos no país. Aqui está um recorte dos servidores do nosso perfil. O IFMG hoje tem 2.043 servidores e servidoras efetivos, além dos terceirizados. São 1.165 docentes e 878 servidores técnicos administrativos. Entre os docentes, destacar lá que nós temos mais de 40% do corpo docente com doutorado, mais de 50... Deixa eu ver aqui. Quase 50% com mestrado. Entre os técnicos administrativos, também nós temos um percentual alto de servidores com mestrado. Então, são equipes muito qualificadas, capacitadas dentro de programas do próprio Instituto Federal, junto com as universidades federais. Enfim, é um ensino de alto nível que os institutos federais ofertam. Claro que temos dificuldades, dificuldades orçamentárias. Nós até aproveitamos a oportunidade para sempre estar pedindo ajuda dos parlamentares, porque nós temos feito muito, mas nós entendemos que temos potencial para fazer muito mais. com relação aos cursos, aí está o recorte. Nós ofertamos... Nós temos ali em torno de quase 80 cursos técnicos, divididos ali nessas 18 unidades. Cursos de tecnologia. Cursos de tecnologia é curso superior, mas com uma formação um pouco mais enxuta. Cursos de bacharelado, licenciatura. É missão dos institutos federais a formação docente também. A lei dos institutos prevê que nós tenhamos 20% de cursos de formação docente, 50% de cursos técnicos. Então, esse é o perfil do IFMG hoje. Aí estão algumas fotos de algumas das nossas unidades. Convido a todas e a todos, sempre que possível, a visitar as nossas unidades do IFMG, espalhadas por Minas afora. Eu vou passar aqui também, porque o histórico da expansão também vocês viram no vídeo. Então, eu vou encerrar a minha fala aqui. Fico à disposição para contribuir. Dizer que é uma grande honra estar aqui nessa casa. Eu vou passar agora para o Wilson, que é o nosso diretor de desenvolvimento institucional. Eu falei do presente do IFMG. O Wilson vai falar do futuro. Vamos passar para o futuro agora. Obrigado, professor Mário. Em nome da... Cumprimento aqui a nossa presidente, deputada Beatriz Serqueira, e o nosso deputado Betão, autor do requerimento, que nos convida aqui para essa audiência pública, em nome dos quais, cumprimento a todos os presentes, lideranças do Executivo, lideranças do Legislativo, e lideranças da nossa comunidade do Barreiro. Então, voltando aí, dando sequência à apresentação, eu quero chamar a atenção aqui sobre as interações da Presidência da República, da Casa Civil, com o Executivo Municipal de cada cidade, a partir desses anúncios. Então, nós tivemos aí dois anúncios. Inclusive, Minas Gerais foi privilegiada, viu, presidenta? Porque nós tivemos aquele evento, muitas lideranças aqui do nosso Legislativo, esteve presente naquele evento, Minas Centro, com a presença do presidente da República, onde nós tivemos um anúncio antecipado das ações e investimentos do governo federal em Minas Gerais, e naquela oportunidade, já se anunciavam as oito cidades a serem contempladas nessa nova expansão. Após dez anos de uma expansão estruturada, estamos diante, novamente, de uma expansão da Rede Federal. E, no dia 12 de março, em Brasília, já uma cerimônia com a presença do presidente da República, do ministro da Educação e do ministro da Casa Civil, nós tivemos a cerimônia de lançamento dos 100 novos institutos federais. E lá, gente, anunciado, então, a oportunidade de mais 1.400 vagas na Rede Federal, e colocando já essa expansão da rede no novo PAC, não é, presidenta? Então, a gente chama a atenção pelo fato que o nosso proreitor, nosso reitor substituto, o professor Zé Roberto, já chamou a atenção, que é esses 3.9 bi anunciados no PAC é para toda a expansão em todo o território nacional. E desse 3.9 bi, que está em tela, 2.5 bi vai para a infraestrutura e 1.4 bi para as unidades já existentes, porque essas unidades existentes também precisam, têm necessidade de melhoria dessas ofertas em todas essas cidades, todas as 682 unidades. Ali, nosso está 656, mas já estamos avançando com algumas já implantadas. Então, esse mapa do nosso território, da nossa querida Minas Gerais, mostra em verde as unidades nas mesorregiões onde o FMG já tem atuação, e aí das oito unidades anunciadas, cinco, como o professor Zé Roberto já sinalizou, encontram-se em território nas mesorregiões onde o FMG atua. A exceção aí é aquele laranja lá em cima, no norte, que é Minas Novas. Também o deputado Betão citou São João Nepomuceno, que está ali no território do IEF Sudeste, e também Itajubá, no IEF Sul de Minas. Todas as demais cidades estão em territórios onde o FMG atua. Então, para esse futuro, como o professor Mário citou, então, passar aqui rapidamente que esse movimento que nós vimos aqui da comunidade do Barreiro, da nossa regional aqui do Barreiro, é um movimento que está acontecendo, deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, em várias cidades do nosso Estado. Então, estão anunciadas as cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte, João Molevade, para receber um novo campus, uma nova unidade de ensino, mas também o nosso reitor, Rafael Bastos, tem recebido a manifestação de outras cidades interessadas, lideranças do Executivo Municipal, lideranças do Legislativo, nas três esferas, Municipal, Estadual e Federal, e são cidades também que estão aguardando essa oportunidade de ter hoje toda cidade que quer ter um Instituto Federal, e é dessa forma que a gente tem acompanhado, e o professor Rafael Bastos tem nos pedido para monitorar as informações, seja demográficas, de arranjos produtivos locais, sociais e culturais, nessas cidades que estão contempladas ou aquelas que têm manifestado interesse de receber o Instituto Federal. Então, na nossa região, tem Conceição do Mato Dentro, Lagoa Santa, São Gonçalo, do Rio Abaixo, está marcada ali em amarelo, percebam ali, está na nossa mesorregião metropolitana de BH, e ainda não puderam ser contempladas. Passando para as unidades da mesorregião, as unidades da mesorregião, da região metropolitana de BH, aí já está bem contemplado com várias unidades, lembrando que toda essa região do Inconfidentes e as próprias cidades da região metropolitana já tem aí, e já foi passado no vídeo institucional, então não vou me ater a essas unidades. Está bem? E aí, na mesorregião central mineira, surgiu lá a cidade de Bom Despacho, e percebam como toda a cidade, toda a região quer receber um Instituto Federal. Então, além de Bom Despacho, que está contemplado no anúncio do governo federal, nós temos luz e Lagoa da Prata também manifestaram esse interesse. Está bem? Na mesorregião oeste, onde já temos unidades bambuí, piuí, arcos e formiga, nós tivemos a movimentação aqui de um polo calçadista do nosso estado, que é Nova Serrana, que também, nesse momento, não pôde ser contemplada, a unidade em azulzinho é uma unidade cefete lá próximo a essa região, que manifestou também o interesse de receber o Instituto Federal de Minas Gerais. Na zona da Mata, temos a Ponte Nova, e na mesorregião do Vale do Rio Doce, nós temos Caratinga contemplado, percebam que Caratinga é município limítrofe, com um campus nosso, que é Ipatinga, se somando a governador Valadares e São João Evangelista, que já temos unidades aí. Nós temos acompanhado e assessorado o nosso reitor, presidente e deputado Betão, é um reitor do diálogo, ele tem recebido essas lideranças, a gente entende que essa articulação do Legislativo com o Executivo Municipal de cada, tem acontecido, inclusive, com a mediação da Casa Civil, e, tecnicamente, nós vamos acompanhando os diferentes dados, seja econômicos, socioeconômicos, culturais, desses municípios que têm sido objetos dessa articulação das lideranças em todas as esferas, e dizendo, finalizando aqui a apresentação, que o nosso reitor é o reitor do diálogo, é o reitor do trabalho integrado, ele tem colocado todas as reitorias, todos os direitos e sistêmicos, todas as unidades do IFMG, trabalhando em prol de receber todas essas orientações daquilo que vem, seja da Casa Civil, seja do Ministério da Educação, no sentido de a gente acolher essas possibilidades, professor Zé Roberto, e dizer o seguinte, que depois desses 10 anos da última expansão estruturada, nós temos aí, realmente, os institutos federais sendo disputados, porque é uma política pública, deputada Beatriz, das mais bem-sucedidas no âmbito da educação profissional no nosso país. Ela conseguiu e permitiu levar a educação de qualidade a todos os nossos entes federados, às regiões mais longínquos e também regiões centrais, numa política de educação inclusiva e diversa, e que tem tornado uma das redes mais capilarizadas da oferta de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação. Então, a gente faz e agradece em nome do professor Rafael Bastos, a deputada Beatriz por presidir essa mesa, nos convidar a participar desse importante momento aqui, junto à comunidade do Barreiro, mas também agradecer ao deputado Betão e dizer que estamos lá na Mário Werneck 2590, onde é a localidade da nossa reitoria, aberto aqui a todas as lideranças do Executivo Municipal, do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal, do Legislativo Estadual e Federal, no sentido de a gente dar o melhor encaminhamento dentre todas as possibilidades que estão surgindo para que os Institutos Federais continuem transformando vidas e realidades, não só de jovens e adultos, porque está mais do que provado através dos nossos indicadores institucionais que essa transformação de vidas e realidades é dos jovens, é dos adultos, é das suas respectivas famílias e de toda a região onde o IFMG, onde os Institutos Federais atuam. Então, muito obrigado pela oportunidade em nome do nosso reitor Rafael Bars. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos passar para os inscritos aqui, mas eu tive que sair rapidamente, mas eu queria fazer uma pergunta para os representantes do Instituto Federal. Se há alguma objeção em que o Instituto vá para o Barreiro. Muito boa a pergunta. Boa, Betão. Muito boa, Betão. Apertei o bem. É, gente, então nós tivemos a oportunidade de visitar lá o Ponte, foram faladas aqui de outras possibilidades, da CEMIG, que são as duas, são do Barreiro, do Barreiro. O que a gente precisa, de fato, estar conversando mais é essa questão da coabitação. Porque, como o Reginaldo Lopes falou aqui, isso vai ser para nós uma experiência totalmente nova e é um desafio muito grande. Porque a gente foi lá, a gente viu, parece que são 450 estudantes durante o dia lá, fixos lá no Ponte, mais mil alunos que semanalmente visitam lá, estão lá, participando das oficinas, etc. Então, isso para a gente é muito novo. Quer dizer, então, inicialmente, só teria lá a questão de disponibilidade do noturno. E o que está acontecendo? Para essas novas unidades, gente, o ministro Camilo Santana, ele está muito claro, tem que ser, entendeu? Essas novas matrículas, 80% delas tem que ser para o ensino técnico integrado. E o ensino técnico integrado, nas nossas realidades, eles acontecem de manhã e de tarde. Então, é nessa linha que nós vamos ter que conversar, como eu falei, as tratativas vão ter que ser mais intensas agora para a gente alinhar como que a gente vai poder operacionalizar isso, colocar isso na prática, entendeu, deputado Bertão? É isso que a gente percebeu lá. Nós vamos conversar mais sobre isso, sobre essa coabitação, que, normalmente, quais os cursos, a nossa experiência no noturno, principalmente com cursos superiores, superiores e alguns técnicos subsequentes ao ensino médio, que, inicialmente, talvez a gente teria dificuldade de estar implantando isso nessas novas unidades, que a prioridade é o técnico integrado, que, normalmente, acontece no diurno. É isso que a gente vê, a questão lá do barreiro que a gente viu, inicialmente, falando do point, seria isso. Mas nada é imperativo, é uma área grande, com várias instalações, a gente precisa ver o que seria disponibilizado, inicialmente, lá para ver, precisamos conversar. Mas, de toda forma, é lógico que eu não posso cravar aqui sem a presença do nosso reitor, a questão do barreiro é muito promissora, em função de tudo que está acontecendo. Em função de tudo que está acontecendo. Certo. Mas eu também visitei a reitoria, o prédio que está instalado lá no Buritis, que me parece também não tem condições de receber um grupo grande de... O senhor visitou a reitoria? Não, a nossa reitoria não tem aluno, não. É só corpo técnico administrativo. Ali não tem estudante, entendeu? Certo. Mas teria que reformar e construir, não é? Eu tinha a... Ah, não. Tem a área... Ah, tá. São coisas diferentes. Na reitoria nossa, que é lá no... Na Mário Werneck, lá no 25... Lá só funciona uma parte mais administrativa mesmo. Agora, na área da BH Trans, foi uma área que a gente visitou, inclusive, com o acompanhamento do deputado Reginaldo Lopes, o pessoal lá da gestão da BH Trans, nós visitamos. Lá, por exemplo, tem funcionários lá que são da prefeitura e que, segundo eles, iriam sair de lá e iriam pôr uma área no centro de Belo Horizonte. Pelo menos, essa foi a conversa. Essa foi a conversa inicial. Aí nós precisamos alinhar isso depois com o representante da prefeitura, o Paulo está aí, para a gente ver o que pode ser feito. Nós temos que envolver a prefeitura nisso junto com as lideranças do Barreiro, eles falando sobre BH Trans, vocês falando do Barreiro para ver o que é, o que dá para fazer. Nós vamos conversar, vamos continuar a conversa. Eu vou passar a palavra aqui para os inscritos, tem seis inscritos, por até três minutos, viu, gente, para a gente poder ir avançando aqui na reunião. O primeiro inscrito é o André Xavier, que é do Conselho Distrital de Saúde. Pode usar ali, André, ou ali. O cara é bom. Isso é mesmo. É claro, não é, meu lindo? Em seguida, já se prepara aí o seu exupério. Aí também a gente fazia. Fica perto do sapão aqui, não é, gente, para poder acalmar ele também um pouco mais. Pessoal, vou tentar aqui não repetir, se algumas questões foram colocadas aí, e eu acho que são muito importantes, e, evidentemente, queria, assim, agradecer o convite e parabenizar, acho, toda a mesa. O que é que eu acho? Primeiro, o seguinte, nós estamos conseguindo, assim, uma unidade histórica do Barreiro em relação a essa conquista do Instituto Federal. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria ressaltar aqui que, caso a gente conseguisse manter a unidade política lá no Barreiro para outras questões, eu acho que mais conquistas a gente teria. Então, eu acho que isso também é uma lição que fica para a gente muito importante dessa unidade de todas as forças políticas do Barreiro para a conquista. Então, eu acho que essa é a questão principal. A outra é o seguinte, vamos ser bem pragmáticos, não é, gente? Foi dito aqui que não tem recurso para grandes obras. Está claro. Então, o nosso caminho agora é avançar e detalhar melhor como seria esse funcionamento do Instituto Federal nessa coabitação no ponte. Acho que essa é a questão central que nós temos que começar a desenvolver, trabalhar. Então, acho que essa é a questão principal. E, para isso, nós temos que ter uma comissão de trabalho que vai iniciar esse processo, que vai aprofundar esse debate, esse debate que é pedagógico, esse debate da dinâmica de funcionamento lá, que eu acho que é fundamental o que nós temos que fazer. Por quê? Pessoal, nós estamos criando um consenso progressivo em relação a onde vai ser o Instituto Federal. Então, é isso. Então, nós temos que caminhar para isso. E eu proponho, o presidente Puglênio, que está ajudando a coordenar mais aqui o processo do movimento, que, no dia 18, na audiência, que vai estar superlotada, que vai estar superlotada, nós já temos algum avanço em relação a essa questão. Eu acho que isso é importante. Nós temos que... Gente, o reitor falou aqui, nós não podemos perder tempo e essas definições têm que ser rápidas. Então, eu estou propondo que, no dia 18, nós já temos algum avanço em relação a essas questões. para finalizar, só mais duas coisinhas aqui. A Prefeitura de Belo Horizonte, nesse sentido, ela não pode vacilar. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um papel central, fundamental, para que esse instituto vá para o barreiro. Não vou falar mais de justiça e tal, não vamos. A região Oeste já tem dois Cefetes. Não tem como ter terceiro, não. Tem que inverter a prioridade dentro da cidade também. Então, nesse sentido, o barreiro precisa desse Instituto Federal. Então, nós temos, inclusive, mais dois secretários, fora o apoio do Lamar, que está aqui, que são oriundos do barreiro. Anselmo José Domingos e o Célio Moreira, ex-deputados que agora são secretários da Prefeitura. Então, viu, Glênio, vamos procurar os dois também, colocar eles junto com o Lamar nessa luta para que a Prefeitura também agilize as questões para que a gente instale esse instituto aí no barreiro. Além da audiência, viu, gente? Nós vamos ter o dia D no barreiro. Nós já vamos anunciar aqui de uma vez. Nós vamos ter o dia D no barreiro. Nós vamos fazer grandes atividades no barreiro, em defesa do instituto, em toda a região do barreiro, várias atividades simultâneas, defendendo o instituto aí no barreiro. Então, além da audiência, dia 18, está sendo organizado o dia D, que é o dia da grande manifestação que vai ter no barreiro, em defesa do Instituto Federal. E eu queria, assim, sabe, gente, dizer para a direção do Instituto Federal, para os funcionários que estão lá no Buriti, isso tudo o seguinte, vocês vão ser muito bem acolhidos, vocês vão conhecer melhor o barreiro, vocês vão ver a força política e afetiva que o barreiro tem para poder receber esse instituto lá. E, quem sabe, a gente não consiga denominar esse Instituto Federal do Barreiro como alforreado Matias. Como alforreado Matias, que foi um negro que lutou no barreiro, está começando a ser escravizado, que começou a ser mais conhecido no barreiro, para a gente poder realmente unir a luta do barreiro histórico, que vem desde os índios e tudo, e os escravos, nessa nova modalidade do Instituto Federal do Barreiro, no Ponte, com o apoio de toda a comunidade do barreiro. Muito obrigado, gente. Obrigado, André. Com a palavra, o seu ex-superio, Dias da Silva, em seguida, Vander Felipe. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa aqui, e nossos companheiros do barreiro. É uma pena que desvaziou, mas hoje é dia de semana, então não deu para encher que isso fosse um fim de semana, estava lotado. E a minha fala é essa. O presidente Lula, quando ele lançou esse instituto, lá, que ele falou que ia fazer esse mil, que cem era Minas Gerais, ele não falou da caça alta, não, ele falou da caça pobre. E a caça pobre é barreiro. E todos que vêm aqui, fazem uma pesquisa no Buritis e BH Trans, pelo trans. E como é que faz para chegar lá? Para os estudantes chegarem lá. E eu gostaria, né, de deixar que a BH Trans é difícil, para o barreirão ir para lá. e o presidente que falou que isso é respeito de estudar de manhã e de tarde, mas eu acho que pode lançar, sim, esse instituto lá no Ponte, à noite, e nós pedimos o perfeito, que ele tem que ajudar nós. o instituto vai funcionando de noite e construindo outro lugar lá, então, que se tem espaço, vamos construir. Entendeu? É isso que é importante. Eu acho que o perfeito tem que olhar para a comunidade mais baixa, que é uma luta pobre e tem que estudar. Hoje, para andar atrás de um caminhão de lixo, tem que ter o segundo grau e ir acima do segundo grau. Eu não estudei, eu nunca estudei, mas eu falo, até hoje nós vivemos, mas a partir de hoje, que a gente veja aí, tudo é na base do celular, é na base do computador, precisa de os pinhos ser formados. E quando a gente fala os jovens ser formados, gente, os adultos também podem ser formados também. Eu vi esses dias uma dona de 70 anos formando a advocacia. Por que nós não podemos formar a advocacia também a outra coisa que quiser? Então, é olhar o jovem e olhar os idosos também, que podem estudar também. E outra coisa, eu queria que o Barreirão seja implantado esse instituto lá, que nós precisamos. E vocês podem fazer a pesquisa. De Buritis tem mais rico que pobre. E nós do Barreirão, nós é fraco. Eu quero ver como é para poder pagar as passagens, para poder ir lá para o Buritis, se nós temos condições. Eu ganho salamino, meus filhos ganham salamino. Como é que eles vão pagar os filhos desses para poder ir lá para o Buritis? Eu e o trânsito? Aquele trânsito, eu fui fazer uma consulta lá, eu saí cinco e meia lá de casa, cheguei lá oito horas. Então, eu gostaria que vocês olhassem aí e agradecer os deputados e as deputadas e os veeadores e os veeadores que dão a nós apoio. Nós temos que, o Barreirão tem que olhar quem que dá apoio para nós na região do Barreiro. Entendeu? Aquele que não apoia a nós no Barreiro, eu, para mim, que foi eleito, foi para fazer projeto, lutar pelas comunidades mais pobres. Entendeu? Abasta os códigos que já vivem cheio de merda lá que nós não estamos conseguindo fazer uns gabião lá na região. Entendeu? Eu acho que o prefeito devia olhar isso para nós e quando estiver estudando à noite, está fazendo o prédio para poder estudar dia e noite. É só isso e agradecer todos os deputados e todas as deputadas e todos os veeadores e as veeadores que estão dando apoio para nós e o Barreirão também que está aqui. E esse Barreirão, nós não vamos parar, não. Nós vamos estar em uma luta e nós vamos lutar muito. E o Grêmio, e o Sapão e a turma que está no cabeça aí, pode convidar eu que eu vou estar dia e noite se puder. Está bom? E agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Sr. Exopério. Nós vamos passar a palavra, então, para o Vander Felipe, Movimento Social, e, em seguida, a Sabrina Moreira Santos, da OER, do Levante Popular da Juventude. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. A mesa, eu cumprimento em nome do deputado Betão. Eu queria falar aqui, gente, que o ponte, quando ele foi falado em construir, nem tinha nome de ponte na época. Ele foi destinado para uma escola técnica. Ainda era o espaço do Febem, mato, árvore. E hoje pode se tornar a realidade do que ele foi construído. Era para uma escola técnica. Eu queria muito que meus filhos estudassem lá. O mestrado pequenininho falou, glória a Deus que vai ter uma escola técnica aqui para os meus filhos estudarem. Hoje já estão, dois já estão de maior, o outro ainda está menor. Mas há tempo deles estudarem lá. Lá nós só temos uma escola técnica lá, que é o Santo Agostinho. Mas é uma disputa, eu acho que é até mais difícil do que na UFMG, para algum aluno entrar lá. Tem prova? Tem que ter mesmo. Tem que ser por mérito. É a única que a gente tem lá. Mas atende pouquíssimos alunos que lá é pequeno. A gente está nessa luta, gente. Às vezes não é para o nosso filho, mas é para os filhos dos nossos filhos. Depois da nossa saúde, o mais importante é a educação. Eu fui muito difícil para mim conseguir estudar. Consegui terminar o meu fundamental, depois do médio, foi quando eu estava adulto. Porque, como eu não tinha meu pai nem minha mãe para assinar, para eu entrar na escola, eu não pude estudar. Foi depois de velho que eu consegui terminar essa parte do estudo. E é fundamental a educação para os nossos filhos. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. para os netos. É o futuro do país. É a educação. Entendeu? Então, é uma luta. Aqui está vazio hoje, porque muita gente está trabalhando. Avisaram para a gente que não poderia vir. Mas, se fosse à noite, e principalmente a próxima que vai ter no Barreiro, nós vamos lutar lá. Porque as pessoas, algumas nem em condições de vir, por causa do homem que não tinha condições de pagar uma passagem para vir, não vieram. Então, é importante demais essa nossa luta. Lamarck teve uma entrevista muito infeliz do prefeito, acho que no fim da semana passada, que ele falou, nós queremos dois institutos em Belo Horizonte, mas, se não for dois, vai ser um e será no Buritis. Eu acho que ele foi muito mal assessorado nesse momento. Precisa de ter uma conversa com ele. É um cara que, assim, eu gosto dele. Eu estou falando por mim. Graças a Deus, que eu acho que ele assumiu a prefeitura. Está fazendo muita coisa, esforçando para fazer. Então, fala com ele para não dar esse desgosto para o Barreiro. O Barreiro está unido para essa escola lá. Eu acho que o Barreiro merece demais da conta. Pela luta das lideranças que nós temos lá. Entendeu? Aqui tem pessoas de toda a vertente política. tem direita, tem esquerda, tem centro, tem de cima, tem de baixo. Nós estamos todos unidos para que esse instituto vá para o nosso Barreiro. Quando a gente tinha um orçamento participativo, agora voltou, o que a gente discutia lá? Escola, EMEI. A EMEI que tem no meu bairro, se não me engano, é a única que foi no orçamento participativo. Muitos moradores do meu bairro não quisiam, porque foi louco, a gente não conseguia. Eu falei, se vocês não vão, vou convidar toda a vizinhança, e na época nós levamos 284 pessoas, o meu bairro só tinha 13. As outras, eu pedi o pessoal das reuniões que a gente faz da moradia, aos outros bairros, nós colocamos 284 pessoas, e a EMEI está lá atendendo hoje, uma das maiores que tem em Belo Horizonte. Quer dizer, eu não desisti. E as outras 13 pessoas do nosso bairro não desistiram da luta. É como nós aqui, a gente não pode desistir dessa luta de jeito nenhum. Então, se for uma escola técnica só, que ela seja no barreiro. Porque o ônibus, todo mundo reclamou, mas tem uma vantagem que as pessoas esqueceram. Porque quando a gente está sentado, pelo menos a gente dorme duas, três horas dentro do ônibus, até chegar no barreiro, ou vir para cá. É a única vantagem que a gente tem. De ficar dentro do ônibus, dormindo. Se vier, sentado. Apesar que tem gente que consegue cochilar até em pé no ônibus que a gente vê. O sofrimento que a gente tem para chegar até no barreiro. É um lugar que eu amo de coração. Eu não sou de Belo Horizonte, sou de Contágio, mas me considero de Belo Horizonte. Eu amo o meu barreiro. A gente pode falar mal do barreiro, mas a gente não aceita. Mas ninguém que não é de lá fala do nosso barreiro. Está bom, gente? Obrigado, gente. Obrigado, Wander. Sabrina Moreira, da UER do Levante Popular dos Juventudes, e, em seguida, Fernando Honorato, do IFMG. Gente, bom dia. Sou Sabrina, sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, construo o Levante Popular dos Juventudes, sou estudante de pedagogia do IFMG. Eu vim nessa audiência, mas para acompanhar, e aí, nos debates, decidi fazer uma fala, que é mais contar uma experiência quando a gente pensa no papel do Instituto Federal na vida de um estudante. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou oriã do Instituto Federal, estudei no Instituto Federal lá de Ouro Preto, e quando, lá com 14 anos, eu passei na prova para estudar no IF, eu não sou de Ouro Preto, sou de Ouro Branco, cidade do lado, e aí foi um debate na minha família se eu iria estudar no Instituto Federal, porque isso dizia que eu ia ter com 15 anos e morar em Ouro Preto, sair da casa dos meus pais, e isso tanto da responsabilidade, mas também da questão financeira que isso ia gerar para a minha família. E aí eu lembro do meu pai e minha mãe decidindo assim, a gente não tem esse dinheiro para que ela fique em Ouro Preto, mas nós vamos tirar de onde não tem, porque é a oportunidade que ela tem de ter um ensino de qualidade e ter acesso ao Instituto Federal. Na época, não tinha Ouro Branco ainda, Instituto Federal, agora a gente tem lá o IEF em Ouro Branco, mas na época não tinha. Isso, e aí foi com o Instituto Federal que hoje eu posso dizer, que eu tenho certeza que ajudou na minha formação, que eu sou uma estudante da UFMG, foi o Instituto Federal que fez que com 16 anos eu pudesse ser uma estudante de iniciação científica, onde eu pude, junto com as escolas públicas de Ouro Preto, estudar sobre o papel da educação matemática, isso dizer que o papel do Instituto Federal na vida de um estudante e na vida de um jovem. E aí, quando o companheiro apresentou os dados ali, falando que o perfil dos estudantes é o jovem que recebe, da família, recebe de zero a um e meio o salário mínimo, então o Instituto Federal tem que estar onde está esse jovem que a família recebe entre zero e um salário mínimo. A gente não pode achar que o debate é apenas estrutural onde tem a estrutura, a gente tem que levar a educação onde está o jovem que necessita, porque meu pai conseguiu tirar de onde não tinha para que eu fosse para Ouro Preto, mas muitos jovens não vão ter dinheiro para tirar R$ 300 por mês para pagar a passagem, que é de sair do Barreiro para ir para o Buritiz, que é isso, que é de R$ 300 só a passagem. Fora a alimentação, porque no início o IEF não vai ter bandejão, então a gente sabe que é a alimentação que alguém falou que é R$ 80 o quilo, lá no Buritiz, fora outras coisas. Então, dizer do IEF do Barreiro é dizer oportunidade para um jovem que o tempo inteiro é negado ele o direito à educação de qualidade, é negado para ele o direito ao transporte, porque o transporte público em Belo Horizonte é ruim, é negado o acesso à cultura dizer para ele que o povo, que o Estado que serve ao povo, ele está olhando e está levando esse direito aos jovens. Então, que tanto a reitoria do IEF, mas também a prefeitura de BH se solidarizem, mas entendam o papel na construção de uma educação de qualidade e que sejam as revistas do povo e dos jovens. Então, que o IEF seja no barreiro que a gente consiga, no futuro, para o debater com mais jovens dizendo, tendo orgulho, assim como eu dizer que eu estudei no Instituto Federal e que hoje eu posso também continuar sendo uma filha estudando em uma universidade federal. Obrigado, Sabrina. A última inscrita aqui é a Fernanda Honorato, do IEFMG. Pessoal, boa tarde. Sou Fernando Honorato. Hoje, o meu chapéu aqui é de pró-reitora de Administração e Planejamento do IEFMG. Eu estou aqui muito honrada com a nossa presidenta, Beatriz Serqueira, o deputado Betão também, por ter colocado essa pauta tão importante, mas hoje o chapéu que mais me aflige aqui, eu poderia estar falando como ex-estudante do Cefete, foi a minha primeira formação, foi lá que iniciou a transformação da minha vida. Meu pai era motorista de coletivo, minha mãe vendedora, então, de fato, transformou. Com 18 anos, meu salário já era maior do que o do meu pai como motorista. Minha primeira formação foi como técnica e eletrotécnica. E aí eu fui verticalizando, no IEFMG a gente fala de verticalizar. Então, ali que surgiu a vontade de fazer engenharia elétrica e veio o mestrado, enfim, estamos aí. Então, hoje eu me sinto muito honrada desse lugar de professora da rede federal dentro do IEFMG e agora com uma responsabilidade gigante, que vocês só trazem mais peso para a gente, não é, Barreiro? De colocar isso aqui em Belo Horizonte, uma unidade do IEFMG em Belo Horizonte. E eu estou aqui em um cargo muito técnico quando o professor José Roberto, nosso reitor substituto, coloca ali que a gente tem um ofício para o dia 30 de maio informar para a CETEC-MEC as nossas cinco unidades que serão sob gestão do IEFMG com dominalidade de terreno, com definições importantes, com carta de compromisso de todos os prefeitos, esse ofício está na minha conta. Então, assim, hoje nós estamos prospectando locais, todos os locais que nos são apresentados, a nossa equipe de arquitetos e engenheiros vão a campo para verificar, eu também tenho ido, Isabela está ali também, é da nossa equipe, arquiteta, e a gente está nesse trabalho de prospecção. E é claro, eu acho que já é questão pacificada, nenhuma comunidade se mobilizou tanto quanto você, vocês sabem muito bem disso, vocês sabem o tamanho que vocês têm dentro da população de BH, então, vocês sabem muito bem. Então, eu estou aqui na aflição de operacionalizar isso. Então, assim, o nosso diretor da Rede Federal, Marcelo Breganolli, ele está lá, na ponta, com 15 milhões para infraestrutura e 10 milhões para equipamento. Esse é o nosso número para cada unidade. Se a gente entra numa estrutura que já existe uma edificação, que já tem alguma coisa, a gente consegue aplicar com muito mais facilidade desses 15 milhões em infraestrutura. E os outros 10 para equipamento, os outros 10 milhões para equipamento, computadores, carteiras. Eu estava ali até pensando, será que as carteiras, que aquelas crianças lindinhas lá sentam, os nossos adolescentes também cabem nela? Então, assim, eu estou ali pensando em operacionalizar tudo isso. Então, eu estou muito aflita, a gente tem muito pouco tempo, e o recurso também não é tão grande. Hoje, o IFMG, ele precisa ir a campo, algumas unidades precisam de ir a campo mesmo para tentar para o funcionamento. Principalmente as nossas unidades maiores, agrícolas, as unidades mais antigas, Ouro Preto, que a Sabrina falou que se formou lá, Bambuí, São João Evangelista. Está muito difícil o custeio, aquele recurso que vem para garantir o funcionamento, pagar a conta de água, a conta de luz, está muito difícil. Então, assim, quanto maior a infraestrutura, quando eu fui lá no ponte, eu também olhei isso e falei, nossa, tem um campo, tem uma arquibancada, tem uma piscina, e eu pensando só na limpeza daquilo, na capina daquilo. Hoje, eu estou nesse olhar, está, gente, mas é do cargo. Mas, assim, é uma estrutura incrível, e eu acho que o nosso desafio aqui é, como o José Roberto falou, de coabitar. É um desafio novo, são públicos diferentes, e é muito sensível. Então, assim, como a gente não tem prioridade de atendimento, quem está sendo atendido lá hoje tem prioridade, os nossos estudantes que chegarão terão prioridade, então, como fazer isso tudo funcionar? Então, assim, de fato, está nas nossas mãos. A prefeitura só tem que nos dar a contrapartida aqui na mão, falar que é nosso, para a gente conseguir investir, porque o IFMG, de forma nenhuma, vai investir em algo que não seja da União. A gente não pode fazer isso, absolutamente. Mas, assim, a gente está num momento muito bom. Eu acho que as nossas falas convergem, e a gente está num momento de definir o como fazer. E eu espero que a gente tenha muito sucesso nesse caminho aí, que é muito curto, é muito pouco tempo para muitas definições. E a gente conta com a população de Belo Horizonte e do resto de Minas, não é, gente? Porque tem Sete Lagoas, tem só o João... Não, Sete Lagoas, João Molevade, que a gente ainda não foi, Caratinga, enfim. A gente está aí, é para isso, porque a gente acredita de verdade, e eu sou fruto disso, da transformação pela educação pública, gratuita, gratuita não, gente, está paga por nós, e de qualidade. Então, assim, sintam-se... Nós somos parceiros nessa ampliação, nessa expansão do IFMG. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Nós estamos tendo uma confluência aqui. Você não precisa nem votar. Coração de mãe. Vai ter que caber todo mundo lá dentro. Pois é, então nós temos confluência, os deputados, todos os agentes que estão envolvidos nisso. O prazo que a Fernanda estava relatando aqui, você está falando que o prazo é curto. 30 de maio. 30 de maio. Ele falou 30 de maio. 30 de maio. Então, é realmente muito curto, mas eu estou com a esperança de que a gente vai conseguir essa situação lá do Ponte Barreiro, vocês vão ter que fazer uma ginástica para caber todo mundo lá dentro, e poder levar o IFET, o IFMG, lá para a região do Barreiro. E, estava conversando com o Lamar aqui também, nós podemos também, nós vamos fazer a visita técnica na CEMIG, naquele prédio da CEMIG, que foi retirada da... foi retirada do leilão, que, inclusive, pode ser utilizado para bater um pouco a dívida, que ela estava sendo do Estado, porque ela estava sendo colocada no pregão por 35 milhões de reais. Quem sabe nós vamos conseguir mais recursos para reformar e poder dar tranquilidade aqui para o pessoal. Eu pergunto para algum membro aqui da mesa se querem usar ainda da palavra. Betão, só quero colocar uma coisa aqui. Pois não, Sapão. É o seguinte, eu acho que depois dessa audiência, pública aqui, que você realizou aqui com todos os companheiros que estão aqui junto aqui, eu acho que nós devíamos formar uma comissão dessa audiência pública aqui, já tem uma que nós formamos no Barreiro, mas formar uma aqui para acompanhar mais de perto essa questão, até que, se for discutir essa questão do novo terreno lá e tudo mais, a gente poder participar e opinar, entendeu? Discutir ativamente nela. Deixa eu completar. completa aí. Pois não. se me permite aqui, eu acho que o André colocou um encaminhamento importante, além do dia D, nós temos aí a missão que a Fernanda colocou de prazo, o que eu queria sugerir, que a gente pudesse marcar uma reunião com a direção do Ponte Barreiro, com a comissão menor, incluindo, caso você, Betão, a gente sabe que sua agenda é concorrida, o Leandro, o Léo Cruz pode estar te representando, o Lamar, que destacasse alguém da prefeitura, o Ronaldo Contijo ou outra pessoa que estivesse lá na regional mais próximo, e aí, Bruno, a gente sentava já com a direção do Ponte e vamos olhar para a planta do lugar, vamos ver o lugar, vamos ver o refeitório, vamos ver os banheiros, vamos ver a acessibilidade, vamos ver para onde a gente podia coabitar e, na audiência pública da semana que vem, deputado Betão da Câmara Municipal, a gente já teria algo para compartilhar. Eu acho que esse encaminhamento atende. E, para fechar, Betão, Betão, para fechar, Instituto no Barreiro, já. Hashtag, está, tem hashtag, viu? Está certo. Nós vamos fazer esses encaminhamentos que foram apresentados e vamos continuar a discussão. O dia D vai ser que dia mesmo? Repete aí para mim. Vai marcar ainda. Vai marcar. Só uma apresentação, Betão, se me permita. Eu estou entendendo também por todos os debates, gente, rapidamente, que uma pessoa importante nessa decisão e também na articulação é o próprio prefeito Fuad. Eu acho que seria importante, a Bia, Betão e todos nós aqui presentes, enviarmos um pedido de reunião com o prefeito de Belo Horizonte e o movimento e FET no Barreiro já. E, claro, contar com o nosso companheiro Paulo Lamarck aqui para esse agendamento, porque, afinal de contas, o Point, embora seja de propriedade do Estado de Minas Gerais, ele está sob a administração da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, certamente, a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte vai ser fundamental. Se a gente azeita, tecnicamente, com a diretoria do Point, o prefeito concorda, já vamos mandar um ofício para o Ministério da Educação, para o presidente Lula, dizendo que Belo Horizonte quer o IFET no Barreiro e resolver a questão. Então, acho que vamos marcar com o Fuad. Acho que é superimportante sensibilizar o prefeito nessa luta. Obrigado. Perfeito, Bruno. Nós vamos estar enviando imediatamente esse ofício e esse pedido. Marco. Pessoal, vou aproveitar aqui uma fala breve para reforçar a importância dos cursos técnicos integrados. Os institutos federais atuam em três turnos. E, claro, que vai atuar no curso noturno também. Atuação no curso noturno muito voltada para o estudante, para estudante, trabalhador, trabalhadora. Mas a atuação durante o dia do curso técnico integrado, a gente tem acompanhado Brasil afora, na rede, o curso técnico integrado é o carro forte dos institutos federais e dos Cefetes. E a gente tem observado ali nos integrados a maior transformação social, que é onde a gente lida com o estudante que é adolescente. É uma formação robusta. A gente gosta até de citar um exemplo. Eu sou lá do campus Bambuí, que a gente recebia lá o estudante vindo das comunidades rurais, que chegava ali com o Imbornal, não sei se o pessoal sabe o que é Imbornal, é a linguagem da roça, e chegava ali com aquela simplicidade e, no terceiro ano, saía com o notebook, operando tecnologias, entrando nas melhores universidades do país. Então, a transformação social que o curso técnico integrado, e o governo federal está alinhado com isso, e é por isso que ele coloca nas novas unidades 80% de oferta em cursos técnicos integrados. Então, a gente precisa do espaço para atuação diurna. O Instituto Federal se justifica nos três turnos, sem falar das atividades de pesquisa e de extensão, que são importantíssimas. Os institutos federais... Está aqui o José Roberto, é nosso pró-reitor de extensão, esporte e cultura também. Os institutos federais têm uma atuação muito relevante em atividades culturais, atividades esportivas, extensão junto às comunidades. É aí que a gente vai fazer as transformações, cursos FIC, dos arranjos produtivos locais, os pequenos comércios. Então, o Instituto Federal quer entrar, a missão dele é entrar para transformar a sociedade. E, por isso, é imprescindível a gente ter o espaço durante os três turnos. Só deixar esse apelo. Está claro. Deputado Betão. Nós vamos ajudar. Oi, querido. 30 segundos. 30 segundos. Eu queria só reforçar a fala do nosso pró-reitor de ensino, porque a comunidade do Barreiro merece um instituto, mas merece um instituto em funcionamento pleno. E o funcionamento pleno passa pelo número de matrículas maior no ensino técnico, porque é onde nós recebemos mais orçamento da União. Então, esse desafio da possibilidade, o desafio da coabitação, que as discussões no Legislativo, no Executivo Municipal passem por isso também, porque nós temos que pensar, sim, levar o Instituto Federal para o Barreiro, mas nós temos que pensar na sustentabilidade econômica dele ao longo de todo o funcionamento. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Ok. Pessoal, podemos encerrar para a gente, todo mundo em almoçar? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã, às 14 horas, com a finalidade de debater as estratégias de ensino e a capacitação dos profissionais voltados para o atendimento educacional das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e demais transtornos do neurodesenvolvimento... Pera aí. Sei, nós vamos ter uma correção aqui de horário, mas vou acabar de ler aqui. Por ocasião da celebração do mês de conscientização sobre o autismo em abril. Às 14 horas, realmente. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. para o atender como atender o reto-membro. E. até o retail, o reto-membro. Obrigado.